Este é o InsideCast, o seu podcast do InsideCars E ele tem o apoio de The Garage E Betemais.com Fala galera, sejam bem-vindos a mais um InsideCast, o seu podcast do InsideCars E hoje, presença ilustre, Juliano Barata, o presidente do FlatOut Seja muito bem-vindo, Juliano Barata E aí, Lipe? E aí, galera, tudo bom? Beleza com vocês? Tudo bem, velho? Obrigado pela sua presença aqui, obrigado por você ter vindo Sempre um prazer É bom bater papo com quem gosta de carro e esse cara gosta sim Mas antes, vamos agradecer aos nossos parceiros do aqui, já conhecido The Garage Ou The Garage, fale como você quiser Se você estiver procurando um carro antigo, thegarage.com.br Ou se você quiser dar uma procurada no Instagram, thegarage__br Eles têm mais de 70 carros antigos exclusivos aqui em estoque É um absurdo Eu sei que você conhece bem dessas coisas Juliano Barata, é uma Disneylandia ou não é? Ah, é? Não, eu conheço o Murilo, aliás, de outros carnavais, inclusive É um abraço aí, Murilo, o pessoal todo aí É, puta, espaço sensacional, cara, muito legal mesmo Esse lugar é demais, né? E se você gosta de fazer aquela fezinha, já sabe Betemais.com Se você usar o nosso promo code InsideCars O InsideCars é ótimo Se você usar o promo code InsideCars O Betemais vai dobrar a sua grana se você colocar até R$300 Então você coloca R$100, ele dobra Vai para R$200, se você colocar até R$300, ele vira R$600 No seu primeiro aporte com o nosso promo code Aí você pode fazer essa grana, trabalhar para você Presta atenção no que você vai apostar Aposte com parcimônia E ganhe dinheiro Por nossa conta Muito obrigado Vamos, Juliano Barata Simora Muito bem Cara, a gente... Eu derrubei já a porra toda aqui Não tem problema Ih, falei palavrão, pode falar palavrão? Pode O Gui Muradi estava sentado ali agora há pouco Ah, então beleza, eu sei, eu sei Então, né Eu desse lado e o Gui Muradi ali E, assim Um podcast com esses dois Poderia ser inteiro piiii Mas não, a gente deixa Saiu alguns verbos substantivos alternando com os bips Isso Normalmente, às vezes, é classificativo Quantitativos ou quantitativos A gente usa eles de várias formas Eles podem trabalhar para a gente Cara, a gente começa normalmente perguntando Como é que foi o teu ingresso no mundo dos carros? Como é que você passou a curtir carro? Qual a tua primeira lembrança de falar Pô, isso mexe comigo Como é que foi isso para você? É uma coisa que vem de família? Como é que é? Foi a primeira palavra que eu falei, né? Carro? É, foi carro Não foi papai, nem mamãe foi carro Sensacional, né? Acho que é a primeira pessoa que eu conheço E, assim, as memórias antecedem a minha capacidade de lembrá-las, né? Então, assim, eu vejo fotos que um bebê circula no carrinho e tal Eu não lembro de nada disso Mas era meio que assim, cara Mas acontece Meu pai é entusiasta, né? Sempre gostou de carro Mas sem esse envolvimento profundo, assim, sabe? Mas acho que ele teve uma colaboração muito grande para aquilo que eu considero que já nasceu em mim Porque eu não fui conduzido a isso Literalmente, antes de eu me lembrar por gente, eu já tinha esse laço, nesse envolvimento Tem gente que nasce gostando de carro, eu acho que você é um deles É, então, é bem isso aí, porque, bom, tem, se olhar para o passado, assim, mais para a antiguidade A gente tem essa relação com cavalos, aquela coisa, o cara ali É meio que isso, assim, tá ali, né? Num âmbito, assim, meio irracional, assim Irracional, emotivo e sem muita indução Mas que, sem dúvida, meu pai ajudou muito nesse processo de imersão, né? Mas ele te levava em evento ou alguma coisa assim? Ou comprava revista? Bom, até porque, é, revistas, as quatro rodas ali, e filmes, né? Então, eu assisti Bullet com criança, Grand Prix eu tinha sete anos de idade E aí eu levava as VHS, eram dois VHS Nossa, sem brincadeira, Grand Prix eu assisti umas quarenta vezes na vida Animal, né? Assim, assim, é o meu filme favorito da história e até hoje eu acho o mais imersivo A melhor produção audiovisual O máximo que você vai conseguir de um ronco e experiência de estar dentro de um carro de corrida é nesse filme, cara Até hoje Você sabe que tem... O filme de 66, pessoal É, de 66, exatamente Tem um amigo nosso, um cara que você conhece também Que fala a mesma coisa, o Pandini O Pandini, ele fala, cara, pra mim existem dois filmes no mundo Grand Prix e Le Mans O resto não é filme É, se o assunto é carro, acho que é por aí O Le Mans, eu gosto bastante, mas eu acho que ele vai pra um lado mais documental Ao mesmo tempo, a parte de, vamos dizer assim, de estar dentro do carro é mais imersivo no Grand Prix Então eu sinto que falta uma perna no Le Mans, assim Ao mesmo tempo que ele tenta ser mais realista fora do carro Dentro do carro o Grand Prix é mais realista Então eu sinto que o Grand Prix é mais completo, assim A sensação de estar dentro do carro E a questão de romance, de histórias E que são umas medos de histórias ao mesmo tempo, né? De um piloto no fim de carreira, de um aspirante, de um piloto num momento ruim É muito legal Bom, eu carrego no meu computador o Grand Prix Sim Eu acho sensacional Então se algum dia você está sem internet e não tem Abro e assisto o Grand Prix porque está ali Eu assisti o Grand Prix inteiro Dessas 40 e poucas vezes Uma foi nas 24 horas de Le Mans Foi a convite da Audi A Audi ganhou, inclusive Quer dizer, a Toyota perdeu, na verdade Aquela 24 horas de Le Mans em 2014, eu acho, por aí Foi aquele ano que a Toyota quebrou na última volta? Na última volta, é Então foi 2016, talvez 16? Não, eu acho que foi antes 15 ou 16 Acho que foi antes Acho que foi 14 aqui Mas enfim, três faz E aí Onde está no 15? É Entre os dois E aí bem ali no meio da noite A Audi tinha montado um espaço que era tipo um cinema E passou o Grand Prix lá, cara Assistiu o começo Nossa, que animal Puta telão Puta som Animal, hein E aí o ronco dos carros do fundo, né? Correndo 24 horas de Le Mans Ah, porque além de tudo, estava tendo uma corrida Exatamente Só isso Exatamente Então, puta Foi épico demais Cara, que maluquice E aí você... Onde foi o ponto que você passou o teu pai, né? Tipo, você começou a curtir isso independente dele? Começou a... Você foi pra evento? Ou foi quando você tirou a tua habilitação? Que você começou a fazer alguma coisa diferente? Ou fóruns? Você participou de algum fórum, né? Ah, não Fóruns? Vários, mas... Eu acho que na verdade foi um pouquinho... Foi um pouquinho, assim... Essa coisa da adolescência, começo da vida adulta E que você vai meio que definindo quem que você quer ser naquele momento, enfim E aí eu decidi que... Pô, eu não vou mais só curtir isso, né? Vou atrás de ter isso, né? Então, porra, eu era moleque, adolescente, era no Sambódrom toda hora, no Pacaembu, né? Que animal E aí eu lembro disso, de querer começar a fazer parte desse universo, assim Então eu lembro que eu ia na cara dura, tipo, eu tinha uns 16 anos, 15 anos Ia lá na oficina do Pedrinho, lá na Lapa, que mexe com os Mavericks e tal E... Putz, eu trocava uma ideia, assim Deve ser mais um daqueles moleques chatos que vinham lá conversar porque viam os carros legais Mas naquela época também não estava muito na moda, então acho que não era muito comum, né? É, não devia aparecer muita gente E aí meio que foi isso Aí eu lembro que falei, putz, eu vou querer um negócio desses, assim, cara E aí eu lembro que falei, putz, talvez um Dodge Que eu lembro que eu vi um... Estava na Faria Lima, já tem uns 17, 18 anos E aí eu vi um Charger cinza virando, assim, a esquina Tipo, mano, saindo de lado, assim, putz, saindo de semáforo, assim, né? Entrando na Faria Lima, na verdade, né? Fazendo uma conversão E aí anos depois eu descobri que era o gordo dos Dodge, o Márcio, né? Sim Faz muitos anos que eu não vejo ele, inclusive Mas na época que eu tive os Dodges, acabei... Era um dos amigos do meio, nas V8, né? Mas isso foi... Por exemplo, assim, foi um trailer de algo que ia acontecer, tipo, sei lá, uns sete anos depois Mas eu tinha certeza que era o carro dele por causa do barulho E que eu era um escape direto E era um 360, era um 318 Era um carro que tinha um ronco muito específico, assim, eu não lembro disso Era um carro diferente Era diferente, não, era... Porra, o nosso ronco é que nem um Nascar, assim, né? Tipo, não girava nove mil, mas, tipo, girava uns sete, assim, sabe? Ah, mas eu ouvi o barulho e falo Que que é isso? É um Nascar É, exato Então eu falei, meu... Aqui eu falei, não, isso precisa fazer parte da minha vida, né? E aí foi meio que isso, cara Foi indo atrás, foi conhecendo as pessoas Foi ficando, vamos dizer assim, né? Junto com isso, esse desejo de começar a trabalhar com isso E aí, eu comecei a ir atrás das matérias optativas de jornalismo e tudo mais Estava me formando em história, na verdade, né? Ah, você se formou em história? É, me formei em história Só que quando eu decidi que eu ia trabalhar com isso Eu fiz uma mudança Falei, pô, vou aprender tudo que eu posso sobre jornalismo Por ter um monte de livro de engenharia De pilotagem, uma coisa, um porrada de coisa, assim, um monte de coisa mesmo E aí, o meu irmão, ele já sabia programar E aí, eu peguei umas dicas com ele Aí, eu meio que montei um site, um blog Chama-Ramul Sunny, na época E falei, bom, com isso, quem sabe, um dia eu chamo a atenção de alguma revista De alguma coisa assim Quem sabe, eu entre na marra nesse meio Foi meio que essa a ideia, assim Que da hora, não sabia disso E aí, eu comprei uma câmera amadora E aí, nessa aqui, eu já conheci o Pedrinho Com os caras aqui, ali e tal Falei, meu, ia nascer uma... Agora, já estamos em 2006 Ah, já, fecha aspas Então, ok Mas aí, você já tinha... 2006, você já tinha 25 anos? Não, deixa eu ver, 2006 Você é de 81, né? 82, 82 Ah, 82 20 e poucos anos, é Então, aí, eu já estava nessa... Eu já tinha um Dodge Eu dei uma pulada, na verdade, na história Comprei um primeiro Dodge, depois... E aí, você trabalhava com o quê? Então, eu montei esse site Eu tocava na noite, na verdade, era músico Então, é tudo muito confuso, assim, Limpo Porque você tocava o quê? Eu toco baixo ainda Ah, mas aí você tocava, tipo, em bar, coisa assim? Em bar, né? Em bar, na noite Tinha uma banda... Tinha várias bandas, na verdade, né? Aí, tinha uma que era mais popzinha, assim Aí, tinha um... Pô, só cover, né? Tinha umas bandas de hard rock e tudo mais Legal Tocava onde? Cara, o Manifesto, eu toquei bastante Porra, que legal É... No Bixiga, né? Todos aqueles bares, pipiu e tudo mais É... Em Moema tinha alguns bares de rock Agora os nomes já vão esquecer Willy, Willy Willy, porque Luilu é um bar no Morumbi Que a gente tocava também Não rendia quase nada lá Mas o estúdio era do lado de lá Eu lembro disso É... O Birapuera Putz, era o meu lugar favorito O Blackmore 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 Nos lugares favoritos de tocar Enfim Também não rendia um caralho de grana Rendia quase nada, né? Sim Mas... E aí, foi nessa daí Que putz, eu comprei o primeiro doge E tava... E você nunca trabalhou com o que você se formou de história? Jamais? Porra nenhuma, não, não Quando... Foi meio que assim Quando você é... Quando você é ali adolescente E tem que fazer essa escolha De qual faculdade que você Vai seguir E teoricamente Você vai definir o resto da sua vida A partir daquele ponto, né? Isso é muito novo Você não tem maturidade pra bosta nenhuma, né? Então como é que você vai tomar uma decisão dessas, né? Então muita gente vai e volta, né? Oi É, então E aí foi exatamente isso que aconteceu Eu falei, cara Eu não tenho... Eu não vou dizer que não é pra mim Eu até gostava Mas não mexia comigo Como o carro mexia Meu pai sempre falou Ah, você devia fazer jornalismo Trabalhar com o carro Você sempre gostou E não sei o que Só que você nunca escuta o seu pai, né? A partir de problemas Até certa idade Se o meu pai tivesse falado isso pra mim Eu teria feito de cara Eu fui fazer administração Então... E aí foi assim, cara E aí entrou uma categoria Que chamava Históricos V8 Eu não estou misturando as datas Acho que não foi em 2006, não Acho que foi antes, em 2004 Eu lembro que foi bem... Eu estava linda na faculdade Estava começando uma categoria Chamada Históricos V8 Que foi justamente esse pessoal Seu Batista, Pedrinha Eles que começaram a botar os Maverick Pra competir ali, né? E a ideia É que eu não lembro Que faz muito tempo já Faz 20 anos isso, mais ou menos Mas eu lembro que Acho que eles queriam correr junto com a Classic Mas a Classic não queria Porque V8 é forte, não sei o que Eles na verdade queriam reviver um pouco O negócio da Divisão 1, 2, 3 É isso, é exato É, Divisão 1 Mais precisamente Que era a coisa mais original, né? Os carros mais... Com a carroceira estreita Pneu radial Cabeçote ainda de ferro fundido Cabulação bijete e tal E aí eu já tinha assim Uma certa amizade Amizade acho que veio mais depois na real Mas ele já te conhecia Aí ele falou Meu, eu vou cobrir essa categoria pra vocês Sem custo nenhum e tal E aí vocês acharam legal E aí eu ia lá Toda corrida Entrevistava os caras Sensacional Eu me metia lá na Curva do Lago No S do Sena Fazia as fotos Conversava com os caras E cobria mesmo E aí Foi assim que fui Pegando literalmente Na prática O jornalismo mesmo, né? E aí Eu fazia matérias Na verdade Sobre várias coisas São as coisas que eu gostava São o Grand Prix São o Bullitt São as coisas que eu conhecia São os autódromos que eu gostava Nürburgring, Monza Não sei o que E aí numa dessas aí A Renault Não sei como Descobriu que existia Esse site Esse blog Que já tinha um volume Até respeitável de acessos Que eu não vou lembrar agora Quanto Mas Eles iam lançar o Sandero Agora eu já não lembro Que ano que foi isso, cara Mas foi nesse miolo aí Sandero Foi em 2006, né? É, então Então a história Do Histórico X8 É anterior mesmo Mas foi por aí E aí Na época Chamam blogueiros Então faziam uma ação Com os blogueiros Para eles conhecerem Para eles conhecerem O Sandero E tal Foi lá Assina um monte de coisa Eu acho que foi bem nessa época Que o Kaique foi para a Renault Que ele saiu da Fiat Foi para a Renault E ele mudou muita coisa Lá na comunicação da Renault Ah, não, 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 não O Kaique Eu tenho certeza Que o Kaique foi bem depois, sabia? Porque Adiantando um pouquinho da história Quando eu comecei a trabalhar Na Quatro Rodas E era assistente No Marco de Bari A gente foi muitos anos A eventos da Fiat Ainda com o Kaique Como E eu lembro que Quando ele mudou Para a Renault Foi um choque Porque ele era um patrimônio Da Fiat Então era Como assim O Kaique da Fiat Agora é o Kaique da Renault Até hoje Eu acho que ele é o Kaique da Fiat É, então Eu acho que foi uns Meia dúzia de anos Para frente Mas tudo bem Só voltando atrás E aí nessa A Renault me chamou Para conhecer o Sandero Ah, e aí fez as matérias Não sei o que E aí nessa Olha só Como são as coisas Nessa eu conheci De uma vez só O Belote E o Vitinho Matsubara Sim Que na época Estava começando A estagiar Na Quatro Rodas É E ele foi fundamental Para essa faísca Mais profissionalizante Assim Dentro do meio Porque Foi nessa de Putz Começar a cobrir Falga de um De férias de outro Pô, chega aí Tem umas coisas para fazer Umas fichas para preencher Ele foi me chamando Putz, mesmo que não ganhasse nada Estava ali Estava na Quatro Rodas E não sei o que E abriu ali No começo do fim Mas ainda lá em cima Então Era uma instituição Era um império Aquilo Naquele prédio Não sei o que Tinha agência dos Correios Tinha agência bancária Lá dentro Academia Não sei o que Era um bagulho animal E aí o que aconteceu Eu fui literalmente Fui ficando E aí o Bruno D'Angelo Que cuidava Não só do site Da Quatro Rosas Mas uma série de outros Sites de revistas masculinas Me Não vou dizer Que chama que era Estágio Vai Mas me deu ali Uma vaga pequena E aí eu comecei A trabalhar lá E aí Passou sei lá Uns seis meses Trabalhando lá Produzindo notinha E não sei o que E isso você já tinha o Dodge Já tinha o Dodge Já tinha o Dodge Na verdade nessa época Eu já tinha vendido o primeiro E estava para comprar o segundo Em algum momento aí Desse rolo Comprei o Dart Que foi o carro Realmente que eu fiquei Mais tempo E que eu inclusive Não sei quando Você vai publicar isso aí Mas olha só que legal Essa semana Hoje a gente está Numa segunda Na quinta Vou encontrar Três ou quatro semanas Vou encontrar O Demarco Que é o dono Da America Parts E ele que comprou A carroceria Que eu tive que vender O Dodge E todas as peças Para manter o flat out Uma época que estava Muito difícil as coisas E o carro está espetacular Vai ser muito emocionante Para mim Porque vai ser a primeira vez Que eu vejo ele pessoalmente Ele ao longo do tempo Foi me mandando as fotos O carro está incrível Ele não é mais preto Ele é azul Capri Que é a cor original dele Mas está tudo caracterizado De Dart americano Com as faixas brancas Aquela dupla atrás Interior azul Do Dart americano E eu acho que ele está Com um Remy De 300C Ou qualquer coisa assim Embaixo do capô Vai ser muito legal Esse reencontro Você vai gravar? Não Esse carro Acho que é meio que Obrigatório Mas não Na verdade lá Eu vou mais que encontrar Ele e tudo mais Mas esse carro Vai ter que ter Alguma coisa Sim Vai ter que ter Então em breve No flat out É Spoiler 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 Já o que nem Esse vai rolar Vai rolar Se não rolar Eu empurro ele Morro abaixo Para rolar Que isso Está doido Tem que rolar Cara E aí Foi nessa Que eu fui ficando Lá E aí eu mostrei Para o Bruno D'Angelo Que era Esse cara cuidava Lá desses sites Masculinos E aí Eu mostrei para ele As fotos Que eu fazia Lá em Interlagos E não sei o que E dos casos As matérias Que eu fazia Lá no Mulsani E você tinha Uma câmera Legalzinha É Uma câmera Assim Sem profissional Razoável E aí ele virou Para mim E falou Cara Você tem Olho Você tem Talento Mas ainda Você não faz Fotos Assim com Profissional Tem umas coisas Que você precisa melhorar E não sei o que Eu vou Eu vou te passar Uma oportunidade Que você vai me agradecer Muito depois Mas eu vou me arrepender Porque eu vou perder você Mas o Marco Debare Que é o Fotógrafo da revista Ele está precisando De um assistente De fotografia E Ele acabou de dispensar O assistente Atual Porque ele fazia Um monte de cagada E Ele está procurando Alguém Cara Eu acho que você Devia falar com ele Mais do que isso Eu vou ligar para ele E ele vem aqui Que era do outro lado Do andar Cara Não estava nem pronto Até essa Nem botei meu tênis bonito Pô Nem sabe Sabe quando você é pego Assim de surpresa Você nem sabe O que você vai falar Porque está ali No negócio Como eu não estou pronto Para isso Sabe Mas o Barry Era um cara incrível E a gente começou A trocar uma ideia E tal Ele falou muito franco Com mim Ele falou Olha Eu vou te ensinar Muita coisa de fotografia Em troca de tudo isso Eu preciso que vocês Tenham duas coisas Eu preciso da sua lealdade E a sua idade Porque a gente vai trabalhar Muitas vezes De manhã Até a madrugada Tem vezes que eu vou te ligar A gente vai fazer fotos de madrugada Tem vezes que a gente vai viajar Para longe Para caralho Tem vezes que vai ficar Sem fim de semana E tem vezes que Vai ser mais tranquilo Mas a média É realmente mais trabalhosa E eu preciso Que você fique pelo menos Como assistente comigo Pelo menos Dois Dois Três anos Porque eu vou te ensinar Tudo E você vai ver Que em seis meses Você já vai saber O básico E o essencial Então eu preciso O mínimo Da sua lealdade Em relação a isso E todos os compromissos E suas habilidades Porque você vai estar guiando Carros que são muito caros Etc Então ele me deu Vamos dizer assim Uma Estabelecer as condições Vamos dizer assim Eu falei Não com certeza Vamos para cima E tal Quero muito isso E aí você pensou Porra vou aprimorar Minha fotografia E ainda vou dirigir Uns carros da hora É Foi meio que isso Foi tipo oportunidade De uma vida E foi mesmo Vou pegar Foi mesmo E Eu fui assistente dele Por sete anos Não foi por 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 muito tempo E Aprendi tudo E mais um pouco Aprendi Técnicas de fotografia De estúdio Eu comecei Na verdade A tratar fotos Também Mas aí com ele Eu aprimorei O olhar Dessas coisas Ali Eu carregava muito Algumas coisas E tal E ele me ensinou Muito assim A amadurecer Mesmo como profissional Ele era Um dos caras Mais experientes Mais respeitados Da Abril inteira Então me apresentou Muita gente A gente passou Por muitas sessões Difíceis De pouca luz De pouco tempo E me ensinou Muito sobre como Não perder o controle Em relação a tudo isso Que foi muito importante Para depois Criando o flat out A gente passou Por muitas dificuldades Também E aí Foi incrível Assim cara E por isso Eu digo que Eu fui assistente dele Por sete anos Mas eu fui acumulando Outras coisas E eu não queria deixar De ser assistente dele Por vários motivos Por uma questão De lealdade Mas também Por uma questão De oportunidades Ele era o Futebol da revista E guiava os carros Sensacionais Por conta disso Sim Todos os principais Na verdade E quando Enquanto você Foi assistente dele Depois você Você continuou Sendo assistente dele E foi trabalhar Em outros lugares É isso? Não Na verdade Lá dentro Da Quatro Rosas Eu fui juntando funções Então eu comecei Como assistente dele Aí eu comecei A fazer A tratar Algumas fotos dele E aí Acabei Ficando Como o cara Que tratava as fotos dele Boa parte Pelo menos Eu também Comecei a fazer Reportagens Para revistas Mas nada de teste Por algum motivo O Sérgio Belezowski Sei lá Não sentia firmeza Ou achava que Eu tinha que ganhar Mais experiência Eu lembro que os editores Queriam muito Até porque Eles viam que eu gostava De andar Eu tinha a mão Então a gente conversava Muito Eu, o Paulo Campo Grande Depois o Pé Rodrigo Leite Eu trocava muito Ideia com isso Eu levava os carros E voltava Então eu dava Muito feedback Para eles Eles pediam E perguntavam Foi uma troca Cada vez maior Com os editores Mas por algum motivo Eu nunca cheguei A fazer um teste Lá na revista Que coisa maluca É Decisão editorial E aí Eu fazia Reportagens De comportamentos De histórias De carros E não sei o que Eu fazia um monte De frila lá Na real Eu fazia uma puta grana Porque a A Quatro Rosas A editora abriu na época Pagava razoavelmente bem Para alguém que fosse Assistente de fotos Tipo o mínimo ali Mas também pagava Razoavelmente bem Para um cara que tratasse fotos Ou razoavelmente bem Para quem também Fizesse reportagens Eu fazia tudo Só você acumulou Três salários É tipo isso Então eu ganhava Uma puta grana Para um cara Que estava Em posição como eu estava Assim né Sim E aí eu fui começando A juntar as peças Lá do Doge Não sei o que E nesse miolo todo Esse bolo todo Chega o Jalopnik Do Brasil Que era um site De cultura automotiva Que era muito bacana Que tinha aqui né E que existe lá fora ainda Mas virou uma merda O site já faz bastante tempo É E aí Eu me identifiquei muito Com aquilo Falei Cara Esse tipo de conteúdo Assim mais livre Mais técnico Mais Vamos dizer assim Mais sem papas na língua né Mais direto Falava A língua entusiasta né Falei Que legal isso Aí eu escrevi pro Leonin Shihata Que era editor na época Lá Eu falei Cara Eu sou isso 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 Eu tenho esse site Aqui Dá uma olhada Tal Não sei o que Mais do que isso Fazer um Mandei dois textos Para ele Pode publicar se quiser Se não achar uma merda Me dá um feedback Não sei o que Mas Pô Eu quero muito isso aí E aí Eu comecei E aí Pô Achou legal pra caramba E aí Eu comecei a frelar Para o Jalopnik também Não tinha nenhuma restrição Na abril Em relação a isso Agora você acumulou Quatro empregos Exatamente Tá certo Ah e eu tocava na noite ainda Ah então cinco Mas quando você É moleque Você tem uma disposição E uma coisa assim Eu lembro que Tinha vezes que eu tocava Chegava lá em casa Às quatro da manhã E aí tinha que estar lá Às seis e meia Na abril Que a gente ia pra Limeira Pra fazer as fotos E tudo bem Cara Tava cansado Mas chegava em casa Dormia E tava zerado Se fosse isso Já Ficou dor de cabeça O dia inteiro Ficou mal Quando a gente passa Dos trinta Trinta e cinco anos É morra baixo Começa Degringolar bastante É morra baixo Eu costumava também Dormir duas horas e meia Três Quatro por noite Eu tava zero Cara Hoje em dia Se eu não dormir Pelo menos seis Acordo até com dor de cabeça Zoado É Então você tem que aproveitar Quando esse moleque Pode fazer tudo isso E aí Esses textos Da revista Esses textos Que a gente publicava Lá no Jalopinique Chamou a atenção Do pessoal Da revista Karen Driver E aí Eu já tava bem estabelecido Na quatro rodas Eu já tava trabalhando Como fotógrafo Também lá Nessa altura Dado momento Também comecei a trabalhar Como fotógrafo lá Sendo assistente do bar E ainda Ele mesmo passava Pode fazer essa matéria N coisas N carros Personagens E etc Legal demais Então Aí surgiu essa oportunidade Lá na revista Karen Driver E aí o Guerreiro E o Lucas Me chamaram Pô Eu vi que você Se inscreve muito bem E tal Não sei o que E eu expliquei Pra eles a situação Hoje minha carreira Na quatro rodas É muito mais direcionada Pra fotografia Eu até escrevo Uma outra reportagem Mas não faço teste de carro Mas eu escrevo As coisas de carro Que eu gosto Lá no Gelopnik Eu ia fazer matéria Guiava os carros de entusiasta Escrevia lá Então eu já tinha Uma coisa mais treinada Pra falar sobre carros Mas lá na quatro rodas O meu principal era Eu tratava fotos Era assistente E era fotógrafo Da revista também Essa é pra onde Minha carreira Estava me levando E eles propuseram Uma coisa do tipo Meu Você vai fazer uma curva De 180 graus A gente está oferecendo Pra você Uma oportunidade Pra você ser um editor Quem sabe um dia Você vai começar Como um repórter Aqui Quem sabe você consegue Crescer e tudo mais Acho que você tem potencial Pra isso E a proposta Era tipo Um terço Do que eu ganhava Somando esse monte De picado Porque eu não ia poder mais E ele falou Olha Nem Gelopnik Não Gelopnik Eu consegui manter Mas ele é Uma contribuição pequena Assim No bolo E aí Olha E você não vai poder Fotografar aqui Na Cadent Driver Porque aqui tem As questões Sindicato E não sei o que Tem uma questão ética Também E tal Tá bom Ah na Abril Podia Lá não podia É que na verdade Lá na Abril Eu não era Você era fotógrafo Contratado Eu era uma situação Bem confusa Lá na Abril Acidentalmente Você tava ganhando mais Que o dono da Abril Nessa época Porque a Abril Tava meio zoada E ele tava recebendo Três salários Só da Abril Cara E aí Não vou dizer Que eu explorava O sistema Mas é que Acho que A forma como Foi estabelecido ali Os pagamentos Não previam Que ia ter um idiota Que ia fazer O trabalho de três pessoas Entendeu Então Tirava uma grana Muito legal mesmo E aí Mas essa oportunidade Era muito boa Eu falei Cara A hora de arriscar É agora É a hora de virar A hora de virar O que eu quero O que é escrever E testar carro É agora Exatamente E aí Eu aceitei Cara Aceitei E aí Foi isso Começou a minha história Na Car and Driver E aí que a Abril Começou a voltar Não Estava pagando Três salários Aí a Abril Começou a crescer De volta Não Não foi Cara Aí O que aconteceu Lá na Car and Driver Eu rapidamente Conquisei a confiança Dos editores Do Rodrigo Leite Que estava Se ele estava Ou se ele entrou Logo depois Ou se ele estava antes Já mistura para mim As coisas Ali no tempo Do Lucas Do Guerreiro E eu já tenho A gente tem que falar Enquanto a gente lembra Eu já tenho essa tendência A esquecer e misturar as coisas E coisas muito antigas Não se fala E aí eles começaram A passar para mim Muitos testes De carro esportivo E não sei o que Porque eu gostava De guiar Eu tinha uma sensibilidade Muito grande Para tirar coisas Do carro Não só aquela coisa O carro faz curva Como se estivesse em trilhos Mano Não é isso E aí eu comecei A puta Cada vez mais Chegou uma hora Que eu cuidava disso Quase sozinho Especialmente depois Que a gente Meio que dividiu o bolo O Rodrigo era repórter O Rodrigo Leite era editor Meio que a gente dividia Esse bolo Dos carros legais Entre nós Que eram os entusiastas Vamos dizer assim Da Karen Drive Que tinha a mão de carro E não sei o que Depois de não muito tempo Acho que um ano e meio Mais ou menos O Rodrigo saiu E aí puta Aí que eu fiquei ali Puta Vamos dizer assim Sozinho com essa parte Então foi Foi uma evolução Assim na vertical Em relação a feedback Conhecer esses carros E não sei o que Tinha muito evento internacional Pelo nome da Karen Driver Também na época Porque era um selo gringo E não sei o que Então a gente era chamado Para vários eventos Muito legais E aí nessa época Eu comecei a realmente Evoluir muito Essa parte jornalística Especialmente essa parte Sensibilidade com o carro E tudo mais Ganhando experiência E tudo mais E aí No meio dessa história toda Eu já estava começando A pesar a parte da grana Porque passou Três, quatro anos Que eu já tinha juntado Você ficou tudo isso Na Karen Driver É Ficou bastante tempo E aí eu comecei a sentir falta E lá tinha uma falta de recurso Ali e tal E não dava E no meio disso aí O Jalopnik Para o qual eu ainda frilava Mas com uma Esporalicidade muito maior Muito mais espaçada A questão de tempo O Léo já tinha saído O Nishihata E aí era o Júlio Que era da Autosport Que tinha virado editor por lá Mas acho que apareceu Uma oportunidade para ele Porque ficou seis meses E aí ele me chamou Porque Meu Eu estou saindo E os caras querem você E eu acho que você Ia fazer um puta trabalho Aqui mesmo Você já colabora aqui Faz tanto tempo Não sei o que E é isso aí Faz uma proposta E fala Porra Caraca Eu preciso ganhar isso aqui Para ser feliz Trabalhando É então Aí eu fiz essa conta Assim Meio que próximo Já sabia que Que eu tirava na Abril Nunca ia acontecer de novo Mas eu fiz uma proposta Que era tipo O dobro que eu ganhava Na Karen Driver E não porque eu queria o dobro Porque Era porque simplesmente Ganhava pouco lá mesmo E aí Puta Emplacou Rolou E aí Repetivamente Eu virei editor-chefe No Jalopnik E aí foi assim Que começou Minha ingressão online Uma observação importante No meio desse bolo Todo aí É que E foi que ano Isso exatamente? 11 ou 12 Por aí 11 ou 12 Não É Você vê como estão Misturadas as coisas Eu fui Eu trabalhei na 4 rodas Por 6, 7 anos Mas 3 anos 3, 4 anos Na Karen Driver Então tem que fazer uma conta Que deve estar no meu LinkedIn lá Sequência cronológica Então talvez Tudo isso que a gente está falando Não era 2006 Talvez fosse 2004 2003 Enfim E aí O que me ajudou muito Na sua decisão Não foi só a questão financeira Foi o fato Que a revista Karen Driver Pensava muito como revista E nessa época A internet já estava bombando E eu via lá no Jalopnik Que a matéria Tinha 100 comentários Na época não tinha Facebook Não tinha WhatsApp Então era meio que o meio Das pessoas se interagirem Ali na área de comentários No site E eu achava aquilo incrível Era em tempo real Você fazia uma matéria Enquanto lá na Karen Driver Eu esperava chegar a carta E que era muito legal até Mas lá Era uma coisa esporádica E você se sentia Encastelado E isolado Lá no Jalopnik Era uma coisa diária Era um bombardeio Você fazia uma matéria Os caras piravam O Jalopnik Brasil Era do cacete É então E aí era isso Era uma coisa muito Vamos dizer assim Pra frente do tempo E aí quando eu voltava Lá pra revista Eu falava Nossa isso aqui é tão antigo E eu estava vivendo Essas duas realidades Ao mesmo tempo E aí Quando veio essa oportunidade E ainda ganhando mais Eu não vou dizer Que porque isso aqui é o futuro E isso aqui é o passado Não é isso Eu me sentia muito mais conectado Aquilo Falei Meu Ali tem um monte de gente Que eu conheço Que eu estou conhecendo É uma coisa mais viva Eu comecei a sentir Que a revista Estava ficando uma coisa morta É um pouco de morar no interior Ou morar na cidade grande É meio que isso Tem gente que se identifica Muito mais com o interior Mais com o praia Ou mais com a cidade grande Só que aí nessa época Eu já estava Assim acessando direto Speedhunters Um monte de site gringo Mopar Muscle Não sei o que Hot Rod Um monte de site lá gringa E isso já fazia parte Da minha vida E ir pra banca Pra comprar revista Já estava deixando de ser Na verdade eu ia pra banca Quando o Lucas Que tinha essa coisa Que era muito inteligente De estudar os concorrentes Falei Vamos lá ver Como é que estão as revistas espalhadas Vamos ver como é que estão as capas Vamos ver como é que chama atenção Ou não a nossa Em relação às outras E era um exercício muito legal Mas quando me dei conta Que era basicamente A única vez Num mês Que eu ia na banca De revista Falei Meu Se nem eu Que trabalho com isso Estou consumindo isso Bom Acho que tem uma coisa errada É que também faltava um pouco de tempo Eu tenho a impressão Que quando a gente trabalha Com isso A gente perde um pouco Do tempo De consumir Pode ser Mas pensa assim Isso é meu trabalho Mas é meu hobby Também E aí o meu hobby No meu tempo livre Eu preferia acessar Os Speed Hunters Os sites gringos O Road to Track E aí eu não ia para a banca E aí eu falei Meu Então acho que é esse O maior sinal da mudança Para mim Acertei o salário Falei É isso E aí isso é o que acontece O Jalopinink Ele era um site Que ele era meio mal Gerenciado comercialmente Na verdade Ele fazia parte De uma empresa Chamada F5.1 Que estava de gizmoro De tecnologia De sites de games Tinha um monte de coisa De esportes Trivelax Que existe até hoje Mas era uma empresa Muito ruim comercialmente E aí não passou nem A gente explodiu De audiência Quando eu fui lá Porque eu entrei Com fome de bola Cara Vamos fazer Um trabalho foda Tipo a gente Sei lá Triplicou a audiência Do site Em um tempo muito rápido Eu me lembro Que eu Eu até Via Jalopinink Mas eu lembro Que quando você entrou Eu senti Uma puta diferença Sim Inclusive na minha forma De consumir o Jalopinink Eu comecei a consumir Não só o que você escrevia Mas o que os outros escreviam Eu não sei Se foi uma direção Que vocês tomaram Lá diferente Não Eu era editor-chefe Então Então assim O Dalmo E o Léo O Dalmo Estava até com a gente Até há pouco tempo Lá no Flatout O Léo Estava com a gente Até hoje Lá no Flatout Tinha um dos sócios Inclusive Eu orientei muito Eles Nessa hora que eu entrei Eu falei Cara O Jalopinink O Jalopinink Já foi mais técnico Já foi mais Vamos ver A gente vai fazer tudo isso Então não deixava passar nada Era uma coisa Muito em cima dos caras E ia começar a estimular As coisas De não só traduzir matéria Aqui tem uma cultura Tontinha muito forte Vamos fazer as coisas Aqui Nós mesmo Cara Dado o momento A gente já nem usava Mais o conteúdo dos gringos Era tipo 70% 80% Nossa E 20% Tradução de matéria gringa E aí Só que aí Veio essa coisa Dessa má administração Também o Brasil Tinha uma crise muito forte Lá em meados de 2013 E aí Em julho A gente teve a notícia De que a marca Não ia ser mais renovada E era uma bala Que a F45 pagava por ano Em dólar Assim como a Karen Driver É, exato E o dólar subiu no telhado Imagina Já era caro Aí o dólar subiu Meu A gente não vai renovar Tô te avisando aqui Com antecedência Você vai ter que demitir Aí o Léo E o Dado Em algum momento Escolha aí Mais ou menos Nessa época aqui E aí Foi uma notícia De merda E ao mesmo tempo Eu fui atrás Das revistas Falei Meu Tô acontecendo Essa situação aqui É O guerreiro falou Cara Portas abertas Lá Abri também Portas abertas E eu fui até Na auto esporte Eu lembro Falei Cara Você quer entrar aqui E fazer uma proposta Eu tinha proposta Para as três Só que ao mesmo tempo Eu tava com o mesmo problema Que me fez sair da Karen Driver As três Tavam completamente Focadas na revista E eu me senti Assim voltando Sabe quando você vai No cartório E você sente que você voltou Tipo duas décadas No passado No cartório Todas as vezes Então Assim com todo respeito As publicações Mas naquela época E eles sabem Naquela época Eles estavam cagando Para o site Porque o que pagava As contas Era revista E levou um tempo Até esses grandes veículos Que eram grandes navios Manobrarem E aí eu falei Meu Não sei se eu quero isso Para a minha vida E aí Me deu a louca Porque tinha uma grana De rescisão de contrato Eu tinha juntado uma graninha Também lá na época Do Jalop Que era uma grana Bem maior Que eu andava na calendragem Aí eu falei Cara Vou fazer uma proposta louca Para vocês aqui É o seguinte Eu consigo me encaixar Em qualquer revista Com certeza Eu consigo encaixar vocês Também Em revistas e jornais Porque vocês são muito bons E eu consigo Eu tenho um relacionamento Bom com esse pessoal Eu tenho certeza Que eles vão conhecer O trabalho de vocês E vão pegar vocês Ou A gente arrisca E faz Alguma coisa Acreditando Naquilo que Vamos dizer assim Consertando os erros Que a gente acredita Que F451 Barra Jalopnik Brasil Tomaram Errados comercialmente E algumas outras coisas Eu tenho Um dinheiro Que deve dar Para uns Cinco meses De pagar as contas Da empresa Que a gente vai abrir E a gente não vai ganhar Um puto até lá Porque não tem Para mais do que isso Se der certo Deu Se não der A gente volta Para o plano A Que era esse aí De a gente se espalhar Por aí nas revistas Não sei o que Por isso que o Jalopnik Meio que começou Com crowdfunding Porque literalmente Não havia dinheiro Eu fui gastando 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 E aí A galera Aderiu Naquele primeiro momento E aí a gente conseguiu Em um tempo muito rápido Eu lembro muito disso Eu me lembro O Jalopnik vai virar Flatout Isso exato E foi uma coisa Muito bacana e gentil Do pessoal da F451 Que eles permitiram Que a gente divulgasse Isso Lá no Jalopnik O nascimento Do Flatout Por dois motivos Eu acho Uma questão Até meio que humanitária Cortando os caras Aqui E tal Mas tinha Também uma razão Comercial Interessante para eles Reputacional na verdade Que era Meu Está morrendo aqui Um site Que faz parte Da nossa empresa Um site grande É o segundo maior Se a gente declara Que vai ter uma continuação Para o público É menos traumático Para os caras Mudam só o URL Aqui do lado de cá A gente sabe Que é uma marca Que morre E vira problema Dos caras Porque é um outro CNPJ Mas para o usuário Para o leitor É só digitar o teu endereço Porque é a mesma Equipe editorial Então foi bom para eles Foi absurdamente Excelente para a gente Porque o Flatout Já nasceu tracionado Numa audiência enorme Que a gente capitalizou E foi muito gentil Isso aí O Caio Que era o diretor Permitiu isso aí Sem isso Jamais o Flatout Teria conseguido crescer É talvez Talvez tivesse sido Muito mais complexo Talvez tivesse passado Cinco meses E vocês tivessem falado Eu não ia ter dinheiro Entendeu? Então a gente começou Já começado Já transferiu 40% da audiência Foi muita coisa E aí 40%? É 40% era tipo Sei lá 300 mil visitas por mês Assim sabe Era coisa pra caramba E aí o que aconteceu É que por causa disso Passou cinco meses Ali quando o crowdfunding Estava começando a emplacar A gente conseguiu Os primeiros contratos De publicidade Assim anual Então foi uma empresa Que chamava AutoZ Chama-se AutoZ ainda Que é um e-commerce Do grupo The Pasqual E na época Também a Dunlop entrou Que também tava meio que Começando aqui Essa parte de marketing digital E não sei o que E aí passou um tempinho De Google E de Ads De forma geral Foi pagando cada vez menos Continua Exato E aí Agora é pó E aí Foi isso que levou A gente a um segundo Crowdfunding Que foi aquele vídeo Que eu gravei Sobre o fechamento Eu falei tal Que era coisa Evidente Porque eu tinha Vendido o Doge Todas as peças Na época Tinha dado Sei lá Uns 170 pau Que seria uns 350 mil hoje Ou mais E que deu uma boa sobrevida De alguns meses Pro site Mas esse dinheiro acabou Foi quando eu gravei Aquele vídeo lá Sobre o possível fim Do flotagem Eu lembro Polêmico Exato E aí a galera Fez o crowdfunding De novo Mas a gente já sabia Pela experiência anterior Que o crowdfunding Ele tem uma adesão Grande no começo E aí ele vai perdendo Força com o tempo As pessoas vão deixando De pagar Porque o site Era de graça E aí nesse tempo Quando a gente fez O segundo crowdfunding A gente já tava estudando A possibilidade De o site ter um paywall E aí Foi quando a gente Conseguiu introduzir Isso a tempo Que a gente conquistou Muitas inimizades A gente perdeu Uma grande parte Do público Que só queria saber De acessar coisas de graça E também não culpo ninguém Por isso Foi uma escolha Que a gente fez Volume Por viabilidade comercial E é assim Você tá Falando assim Eu vou fazer de graça Porque eu gosto Ou eu vou fazer Um conteúdo Um pouco mais específico Sendo que alguém me paga E eu posso jantar Depois Então no fundo No fundo É um trabalho pra gente Por mais que envolva prazer E seja o hobby das pessoas É a mesma coisa Isso aqui A gente tá aqui Tudo bem que a gente Tá aqui conversando Trocando ideia Legal pra cacete Mas não importa A gente vive disso Sempre tem um cara Que comenta Na matéria Ou no vídeo Onde quer que seja Ah pô Isso da puta Não entende de nada Ah o cara não manja Ah você tá falando Merda do cara Cara É de graça É de graça Abre o seu canal E faz você Então Do jeito que você quiser É Exato E aí Foi isso que levou Mas é só pra trazer de volta A história lá da Mitsubishi Nessa época O Flatout já tava Com uma imagem Rápida Que ela cresceu Porque Era basicamente Jalopinik 2 Vamos dizer assim Então a gente Tracionou muito rápido E aí A Mitsubishi Me chamou Pra fazer um curso de pilotagem Que na época tinha lá Ah eu lembro Do Lancer É Exatamente Era o Eric Darvish O Ingo Hoffman O Cezinho Uniani E eles eram Os três principais instrutores Os três amigos meus E aí eles chamaram Pra esse curso de pilotagem E aí eu lembro Que o Que o Solano Que era assessor Lá da época Falou Olha Tem uma situação aqui Só Eu vou só te apresentá-la Mas ela é super simples Mas só Eu preciso te brifar Sobre isso Que é o dono Da porra toda Vai estar lá Que era o Souza Ramos Ele vai estar lá E é um cara entusiasta Eu sei que você gosta de carro E tudo mais Fica à vontade Pra conversar com ele Sobre o que você quiser Exceto Coisas que O Eduardo Consideraria Coisas de trabalho Ou seja Não fale sobre Mitsubishi Sobre carro Sobre mercado Não tente pegar segredos Você como entusiasta Passional Fica à vontade Pra trocar uma ideia Com ele Sobre o que você quiser Não Beleza Tranquilo Estou aqui Pra fazer outra coisa Não vou Eu entendi Que eles quiserem Não vou fazer Dessa oportunidade De fazer o curso de pilotagem É uma oportunidade Pra fazer do cara Uma fonte E incomodá-lo Naquilo que ele queria Fazer como um hobby Porque O Eduardo criou Esse curso Lá junto com o pessoal Lá com o Ingo Não sei quem Mas ele mesmo Tinha feito ainda E aí Por uma coincidência Ele fez no mesmo Que você Fez no mesmo dia E aí A gente foi trocando Uma ideia E tudo mais E Porra Eu fui rápido Lá no dia Então Isso chamou a atenção dele Você largou em segundo Não foi isso? Não Foi o curso Foi do curso de pilotagem Ah tá Mas depois você fez uma corrida Então A história tem a ver com isso Ele Enfim Foi muito rápido Foi um dos mais rápidos Da história do curso E tal E aí Beleza Passou um tempo E a gente trocou uma ideia Lá com o Eduardo No dia Sobre E nem coisas Relacionadas a carro Alfa E não sei o que E aí O Solano me ligou Outro dia E falou Vamos almoçar Se eu vou me dar contigo E tal E aí ele comentou Que o Eduardo Ele Ele tinha gostado muito Ali do que eu fiz O que eu tinha falado Que eu andava bem Não sei o que E ele teve essa ideia Pô a gente tá precisando Divulgar a categoria E aí Ele me convidou Pra correr uma temporada Na Lancer Cup Mas eu tinha Um problema Nas mãos Nessa época Eu tava vendendo Todas as peças do Dodge Nessa época A gente não tinha dinheiro A gente tinha um contrato Ali que pagava Uma parte das contas Mas não dava Nem de longe Pra tapar o buraco E aí Eu tive que fazer Uma contraproposta Pra ele Cara Eu seria extremamente feliz Extremamente egoísta Se eu fizesse isso Porque Eu sei Quanto que custa Na época Sei lá Quanto que era 50 pau 70 Não lembro Por etapa Não lembro agora E cara Essa grana Não dá É uma grana Que eu preciso Pra empresa Não faz sentido Eu não poderia Fazer isso E aí Ficou nisso E aí Passou um tempo E olha só Como é a nobreza Das pessoas E aí O pessoal Que eu não sei Quem foi Mas seguramente Solano Triangulou isso Com o pessoal Lá da Mitsubishi Juliánelli Apareceu Juliánelli Apareceu Na nossa mão Essa possibilidade De fazer Uma série De dez matérias Com a história Do Lancer Evolution Porque eles me avisaram Em primeira mão Que o carro Ia deixar De ser produzido E aí Isso era tipo Um ano Um ano Não vai Um seis meses Antes de Se oficializar O fim Do carro A gente começou Essa série Então de conteúdos Em troca De um valor Que foi próximo Ao valor De eu correr Na Lancer Cup E foi assim E aí Isso deu a sobrevida Pro site Graças a isso E a venda Das peças dos carros Que esse vídeo Do possível fim Do flat out Isso aconteceu Muito próximo Sei lá 2017 Não sei quando Porque isso aí Deu uma sobrevida Para a empresa Tremenda A gente ficou Um tempão Tentando sobreviver E conseguimos Esse balão de oxigênio Enorme Por conta disso Que louco E aí O que aconteceu Teve uma etapa Que o Eduardo Não ia conseguir correr E aí Ele Mais despresente Ainda O Solano Me ligou Tipo Numa quarta E falou Cara Você carteira De piloto Eu falei Não Eu fiz aquele curso Eu sou certificável Mas eu não tirei Custava dinheiro E tal Não sei o que É 800 pau Você tem que pagar Na CBA Lá Na FASP Cara Eu vou desligar Esse telefone E vai atrás disso aí Agora Cara Porque você tem Um convite irrecusável Para você correr Na Lancer Cup Nesse fim de semana Tipo Daqui a três dias Aí eu sentia Aquela mesma situação Lá Quando o Barry Veio falar Cara Eu não estou pronto Para isso Eu não estava nem Psicologicamente preparado Para um negócio Desse Como assim Correr Aonde Exatamente Como assim Nunca tinha participado De uma corrida Na vida Não tinha nem Carta Em piloto E aí foi assim Caiu no meu colo Essa oportunidade De correr E Minha puta responsa Eu lembro que Esse carro do Eduardo Era o único pintado Os outros eram todos Adesivados Ele era todo pintado Por dentro Era um carro Bem caprichado Assim e tal Que era o carro Do homem É E aí aquela coisa Eu lembro que Na primeira Aí tem uma coisa Que é foda Às vezes você ganha Todos os presentes Mas aí tem uma vírgula Nos treinos Eu não estava conseguindo Virar um Um tempo bom Pelo menos Para ficar lá na frente E aí Eu não lembro Quem que era Cara Se era o Giga Não era o Giga Toda corrida Tem um coach Tinha né Na Lancer Cup Eles puxavam Os dados Da aquisição de dados Tipo uma telemetria Só que coletada No carro E aí fez a análise De onde você estava freando Onde você podia acelerar Antes Não sei o que E aí lá na freada Da decidão Lá no Velocitar Eu estava freando Tipo uns 30 metros antes E aí Cara Você pode frear Não só aqui Mais tarde Mas especialmente aqui Mas em todas as outras Pode ficar um pouco Mais tarde Eu falei Cara Eu não estou conseguindo Eu estou usando Toda a força do meu corpo Não está rolando Eu achava estranho Que não travava o freio Porque lá no No Lancer No Lancer R Que é o manual Que você faz o curso de pilotagem Eu lembro que era um freio Bem sensível E era fácil travar a roda Principalmente em curvas Que tinham um pouquinho Um pouquinho Freadas Que tinham um pouquinho De curva E eu lembro Que lá no RS Que é o carro de corrida Com câmbio sequencial Que era outra categoria Eu lembro que não tinha hidrovácuo Então o pedal de freio Era bem mais duro E eu pensava Será que eu não estou Quero ter força Para frear Porque não está rolando Não está travando E eu fiquei Cara Eu não estou conseguindo Estou usando tudo Que eu tenho No corpo Não estou conseguindo E aí você acha Que é você Porque você nem pensa Uma possibilidade E eu fui para a corrida Assim Tipo lá Sei lá Lá da categoria Acho que eu não larguei Em oitava Ou nona Alguma coisa assim Na largada Fiz tudo por fora Aliás Para não ter risco De ninguém me pegar Porque eu estava ali Com o carro do homem E aí Eram duas baterias E aí Eu lembro que assim A primeira foi qualquer coisa Aí na segunda Acho que eu terminei Em sexta Ou sétima Fiz algumas ultrapassagens E aí no fim Dessa segunda bateria O carro ele Como se diz Lá na curva do museu Que é o grampo Que vem antes Do decidão Cara O pedal desceu De um jeito Que Não dizer que ele foi Até o assoalho Mas ele desceu muito E aí Eu saí da pista Quebrei o splitter Na grama Assim e tal Faltando umas duas voltas Aí fiz as duas voltas Super lentas Então eu acho Que eu cheguei A estar tipo em quarto Mas aí eu perdi Duas ou três posições Com todo esse incidente A última moto Fiz lento Terminei a corrida Falei Cara Aconteceu alguma coisa Quando terminou a corrida Virei para os mecânicos Falei Cara Aconteceu alguma coisa Aconteceu isso e isso Aí os caras Estavam dando o splitter Falei Cara Eu juro que eu fiquei Sem freio Eu sei que todo mundo Deve falar isso Mas eu realmente fiquei O pedal desceu E é estranho O carro desse Nunca ia ficar sem freio E depois voltar Ele não voltou O pedal ficou meio solto E aí eles olharam A roda do motorista A dianteira E ela estava toda Toda fruta cor Assim Tá ligado Ele estava com um micro Vazamento de fluido De freio Desde o começo Desde os primeiros treinos É por isso que eu não conseguia Fazer aquilo Que era para se fazer E aí Isso foi piorando Com a corrida Que foi esquentando 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 E aí eu fui ficando Mais arrojado Esputando posição E não sei o que A primeira eu fui bem frango A segunda eu fui mais agressivo E aí chegou uma hora Que o negócio sei lá Dilatou E começou a perder um monte E aí acho que eu fui Me adaptando de alguma forma Chegou uma hora Que não tinha pressão Mesmo para o sistema E aí desceu para caramba E aí era uma freada forte Aquela do museu É ali é legal E aí eu falei Pô Isso me aliviou Aquele remorso De Porra Não conseguia frear Onde que era para frear E não sei o que E eu vi os caras Freando um pouquinho depois E eu tinha que dar um jeito De adaptar ali Para conseguir Permanecer competitivo Na prova É porque você pisava O pedal estava duro Você pisava E o carro não parava Exato O problema não é esse O pedal estava sólido Ele se mexia Mas como é que você vai saber Qual que é a referência do freio Se você nunca andou Naquele carro antes Então assim Não é que se dava dando fade Mas simplesmente Não dava pressão suficiente Para dar aquele Mano Deveia ser uns 2% Deveia estar faltando Mas era isso Que faltava Para o negócio Realmente Daquela estancada Só que ao mesmo tempo Eu fiquei com aquela coisa Como teria sido Se não tivesse isso Eu não sei se a resposta Eu nunca vou saber Não dá para ter tudo Foi do caralho Mas Eu fiquei com os fantasmas Na cabeça Foi a única corrida Na vida que eu fiz Você nunca mais E você não tem vontade De correr de novo? Cara Eu até tenho Mas é que na frente Eu coloco a empresa Então se já tiver possibilidades De putz cara Vamos juntar aqui Não, não, não Estou falando assim Você fazer pessoal Larga Não tem a ver Não tem relação É porque nessa posição Que eu estou agora É, mas mais do que isso Na posição que eu estou agora Pô Tem empresa que quer Putz Ajudar ali com alguma coisa Que pagaria inscrição Não sei o que Junta ali algumas empresas E aí põe o carro Põe o conteúdo no flat out E aí consegue correr de graça Entre aspas Só que Eu prefiro investir esse tempo Porque você vai ter que entregar Conteúdo para esses caras Além do que o carro está exposto Ali com os adesivos Prefiro dedicar esse tempo Para produzir coisas Que revertam em receita Então É uma escolha mesmo Acho que seria muito legal Competir Correr Mas Hoje o flat out Já não é uma empresa Tão pequena Como ela já foi Hoje a gente tem 10 pessoas Trabalhando full time com a gente Dorme mal Então Não dá mais para Cara Antes o João não fazia isso Mas agora muito menos Não dá para você botar o carro Na frente dos bois Não dá para você arriscar Exato São 10 pessoas Que estão dependendo daquilo Então Assim Quem sabe um dia Quem sabe um dia Alguma coisa assim Mas Eu também tenho uma coisa assim Que Correr é muito legal Eu fui sensacional Mas Ir rápido Na pista Eu acho que eu tenho Uma paixão até maior Tipo De fazer voltas quentes E o track day Já meio que mata Essa vontade para mim Então Tipo De realmente ir ali Tentar andar no 11 E tal Não sei o que Porque a corrida Você não anda assim O tempo todo Na verdade Corrida Você tem que poupar pneu É muito estratégico Assim Mesmo para corridas curtas Que nem a gente tem no Paulista E tal Não dá para você andar no 11 O tempo todo Então E tem sempre muito risco De batida Prejuízo E essa coisa da volta quente Para mim É o que mais me dá tesão Assim no autódromo Com certeza Quando a gente foi Naquele evento da Audi Que a gente fez junto Eu até perguntei Para o Cássio E para o Kifuri Porque eles estavam falando Pô Não sei o que Aí o Kifuri falou Você não tem vontade Eu falei Cara Já tive Acho que hoje Não tenho mais Eu já tive vontade De correr de alguma coisa Acho que hoje Não é isso É isso Eu prefiro Andar num track day Dar umas voltas Fazer Ter a oportunidade De dar umas voltas Na pista Andar rápido Me divertir E beleza Entendeu Sem ter aquela obrigação De você ter que ter O treinamento físico De você estar preocupado Com Tua família em casa Porra Não sei se eu vou brecar ali Porque ali Pode ser que não dê mais Entendeu Então E a corrida é muita pressão E o autobilismo É muito dinheiro Então Seja uma dor Seja profissional Nem sempre quem ganha É o melhor O cara que tem mais grana Que tem sempre Pneu novo Que pode pagar Para aquele comando Que deixa o motor ali No risco dele quebrar E foda-se Quebrar Então É Vamos dizer assim Que tem Uma encruzilhada Não vou dizer moral Mas uma encruzilhada Nessa paixão Da corrida Específica Da competição Do esporte a motor Que o elemento chave É dinheiro Mesmo na categoria amadora Então Ou você vai desprovido De qualquer senso De competitividade Que eu acho que não existe Não tem como você não correr E não ser competitivo Não Ou então você tem Muita grana Muita bala Para ser o cara Que vai brigar Pela ponta E no track O legal é isso Porque na verdade É você contra você mesmo Porque tem o ranking Mas cada um sabe o que tem E é muito legal Beleza Quando você está com um underdog E põe o seu carro na frente Lá na lista de tempos De um monte de carro ferrado Mesmo três Sandero RS Que estão na lista Às vezes um Sandero RS Lá é um virado no girar E o outro é um mais fraco E beleza Mas o que importa no fundo É que você sabe Qual foi o seu melhor tempo ali E o quanto você está virando agora Ou hoje E o quanto você pode Talvez virar no futuro Então eu acho Eu não vou dizer Que eu acho mais legal Vai Mas eu acho que Para quem eu sou hoje Não só me satisfaz Como me motiva mais Até por questão de trabalho Assim Vamos dizer assim De você arriscar coisas Mexer no setup do carro E descobrindo coisas E o automobilismo A competição Tem muita restrição Ah você não pode usar esse pneu Ah você não pode mexer nisso Não pode mexer naquilo E o carro de track não Você pode fazer o que você quiser Você pode aliviar Bota um banco concha Para ver a diferença Etc Então em termos de conhecimento Pela falta de restrição De regulamento Que não existe Tem um aprendizado bem maior ali Então é divertido nesse lado Assim Ele é instrutivo Então para mim Profissionalmente É mais interessante também Entendeu Então assim Pô Ah então quer dizer Que você não gostaria De competir de nada Não Não é isso Mas Eu te falo que Antes de pensar em competir Eu andaria mais em track day Assim Uma diversidade Eu tenho prioridade maior De ficar andando em track day Do que competir E qual foi o primeiro carro animal Assim Que você testou E falou Puta merda Como é que eu vim parar Nesse carro aqui Que tesão Eu lembro que O carro que me impressionou muito Pela entrega de torque Eu nunca tinha experimentado Algo assim Porque eu só andava De carro antigo E mesmo um Maverick Aspirado forte Nunca ia competir Com aquilo lá Foi um Jaguar XFR Isso foi sei lá Bem antigo V8 Supercharger Tinha 500 cavalos E sei lá Não sei Estou chutando aqui De memória Estava uns 60 70 kg de torque Não lembro agora Exatamente Nossa como é forte Esse negócio Puta merda Assim Foi a primeira vez Nossa É uma entrega de torque Muito seca Foi caceta É né E o Supercharger É exatamente Porque mesmo você pegar ali Um V8 Big Block Ele até tem uma pegada parecida Mas o carro é mais pesado Câmbio automático lerdo XFR Era o que? Era um vinho? Que era da frota? Era preto o carro Preto? Era preto com preto Ele era preto também Eu testei um vinho Eu me lembro Acho que foi na oficina motor É Esse eu lembro Que impressionou isso O torque Esse carro era muito legal Era um carro bem forte Pelo torque A velocidade dele Talvez nem tanto Mas é que aí Depois vira essa bola de neve Eu lembro que assim Questões de referência Eu acho que Você anda num carro Que faz Na sua vida Você está acostumado A andar de carros Que vai de 0 a 100 Em 10 segundos Mais ou menos Tem essa referência Aí quando você pega Um carro que faz De 0 a 100 Em 7 ou 6 segundos É um choque Nossa como é rápido isso Aí quando você pega Um carro que vira 5 segundos De 0 a 100 É outro choque O XFR estava nessa casa De 5 e pouco Alguma coisa assim O choque seguinte Eu fui ter Com o Porsche 911 Turbo 997 Que era o carro Pela primeira vez Na vida Eu experimentei um carro Que fazia 0 a 100 Em menos de 3 segundos Ele virou 2,90 Alguma coisa Lá em Limeira É animal né Eu lembro que a primeira vez Que eu fiz o 0 a 100 Nesse carro Era o primeiro Com a Era o PDK Com o PDK Então acho que era o 997.2 Acho que é isso Pode ser É Acho que era isso Eu lembro que foi a primeira vez Que eu tive um 0 a 100 Que minha mão saiu do volante Cara Tipo eu estava ali Tá Pô é aqui que funciona E tal Você está ali Pum Aquela soltada seca Que o PDK dá E desde aquela época Já era aquela soltada assassina Que o 911 dá Eu lembro que as duas mãos saíram do volante Caraca Que negócio doido é esse Cara Nossa É animal né Eu lembro até hoje Cara Dava tipo 1.05G Uma coisa assim De aceleração longitudinal Então era tipo Queda livre Só que na horizontal Acelerando Muito louco E eu falei Meu É Deus do céu Cara Então assim Um carro que fazia De 4,5 Vai Os AMGs Da vida Para um carro Que virava 3 duro Esse 1,5 É muito mais brutal Essa diferença Do que um carro Que faz de 5 Ou de 10 segundos Assim Esse 1,5 Essa saída da inércia Vamos dizer assim É um negócio Que foi inesquecível É porque é um choque Para o nosso corpo É isso É a força G É o deslocamento De uma vez Não é aquela coisa Que o carro vai indo O cérebro bate Atrás do crânio Entendeu Você fala Exato Exatamente Você não sente a força De uma vez Tipo uma tijolada Na cara Para quem não está acostumado É um absurdo O cara fala O que é isso Então A primeira vez Saiu a mão no volante A segunda Que eu deixei no modo manual Mano Deu um corte muito rápido Na primeira marcha Nossa cara Eu não estou conseguindo processar O que está acontecendo Vamos com calma É muito rápido Fui lá pela terceira Quarta vez Que eu fui conseguir tirar Assim o desempenho Do carro Cara Porque É a primeira vez na vida Que você sente esse negócio Assim É uma coisa assombrosa Cara E eu lembro que era isso Falei meu Para todo mundo Eu contava Como é que é a sensação disso Cara A sensação que eu estava Era que era um filme Que foi pausado E eu só dei o play De algo que já estava Em um movimento Tipo Imagina um carro Passou a 50 por hora E você pausou o filme E aí você solta Só que você está lá dentro É tipo isso Parece que já estava Em movimento E estava pausado É isso Porque você não tem aquela sensação Do carro saindo Assim cara Tipo É tipo Aquele Meio seguido E é isso O PDK dá um soco Nossa Ele é brutal Ele prega E com a tração nas quatro O carro empurra De um jeito Não Você vê Tem vários vídeos De 991 E 997 Fuçados Que a gente vê Pela internet Há carros aqui no Brasil Que os caras Põem os pneus bons E o carro empina Na frente do chão É É um absurdo Então Aí de um carro abaixo De 3 segundos Até o que acho que é um O que eu vou conseguir acessar Tirando um carro de arrancada Que é uns 2,60 2,70 Não tem diferença Mas daí pra baixo Talvez um Tesla Plaid Alguma coisa assim Mas Eu acho que Talvez acima de 100 por hora Mas Ou 0 a 100 em si A sensação vai ser muito parecida Ah sim Provavelmente Aí acho que daí pra frente Só carro de arrancada mesmo É Pra sentir uma coisa absurda Assim sabe Tipo Esse carro que dá 0 a 100 Em um ponto Não sei o que 1.4 Sabe Esse carro de Ah bom De arrancada mesmo Assim Não Nem Fórmula 1 Faz tão rápido É exatamente Não Carro de arrancada profissional É outro universo É só linha da linha reta Pode ser Sei lá Mas deve ser tão difícil Quanto você fazer curva Porque você tem que É isso O que você falou A velocidade que você tem que processar As coisas ali É um absurdo Sim É É muito louco Eu lembro isso Esse 911 foi muito Foi muito marcante Assim Isso cara É o meu foi um 911 também Era um 997.1 991.1 Turbo S também E a gente tava nos Estados Unidos Gravando Eu nem sei Você chegou a andar comigo Naquele carro Cara Os launches Eram um negócio absurdo Tudo abaixo de 3 Você fala Meu Como é que pode Como é que pode Essa porra conversível É isso Aí a outra ruptura Que eu tive assim De força G Foi quando eu andei de carona Num carro da DTM Foi um evento Nossa Que animal Aonde Foi um evento A convite da BMW A gente foi assistir A uma prova Me corrija a pronúncia Porque eu só conhecia Aquela pista Naquela ocasião Que eu acho que era Osher's Leben Osher's Leben Osher's Leben Lembra que era uma pista Toda trancada Toda fechadinha E aí A gente falou Para assistir Na verdade Que o Farfus Estava começando Ali e tal Contrato Não sei o que Trocamos uma ideia Com um cara Fazer matéria Que estava na Calendriver Ainda Estava para sair Na verdade Da Calendriver Eu tinha saído Mas eu ainda Atendi alguns eventos Para a Calendriver Fazer uma permutinha Com os caras De troca de viagem Fazer de graça Para eles E fazer para o Jalop Também Acho que foi isso Na verdade Legal E aí Teve um momento Depois do Qualify Que BMW A de Mercedes Chamavam os clientes VIP E jornalistas Para andar de carona Nos carros De 5 anos Mais velhos E aí Foi um cara Que eu não lembro O nome do cara Mas eu lembro Que eu deixei a viseira Assinada do cara Lá na revista Calendriver Mas eu não lembro O nome dele mais E a gente foi O cara assinou a viseira E te deu E você deixou aonde? Na revista Calendriver Deve ter ficado Com alguém Lá Puta Eu não lembro Não do cara Agora Talvez o sobrenome Fosse Werner Alguma coisa assim Não lembro Mark Webber Não Brincadeira Werner Com N Algo assim E aí O que era legal Isso aí Porque eram Audi, BMW e Mercedes De anos Mais antigos Mas ainda era Audi, BMW e Mercedes Então meio que eles Estavam se esperando Ali um ou outro E meio que viraram Que é uma mini corrida Aquilo lá Tipo Você vai querer mostrar Que o Mercedes Era melhor Que o BMW Do que o Audi E o Audi Era o que? Era um TT? Não Já era 4 Cara Não Não era um TT Com certeza O que você andou Era o que? Era um M3? Era um M3 Só que ele não era Monocoque ainda Que tinha virado Monocoque Acho que Um ou dois anos Antes Do que a gente foi Era um carro Monobloco ainda Mas cara Eu lembro até hoje Eu lembro até hoje Assim De estar andando ali Andando com o cara Fazendo as curvas E aí Eu começar a perder O processamento Assim Nas curvas Porque era Tanta força G E eu nunca tinha Sentido aquilo na vida Não sei quanto Deve ser 2,5 Vocês falam que O mais próximo De um monoposto É um DTM Tipo 2 2,5 Hoje deve ter Esses protótipos De Le Mans Essas porras Deve ser uns absurdos Mas naquela época Era um DTM DTM Era um monstro E aí cara Era uma coisa Assim Não digo assim Num carro Sem contar um protótipo E aí Era uma coisa Que eu não conseguia processar Nas curvas Eu já ficava meio Dava aquela quadriculada Na imagem Eu não estou processando Ali o que está acontecendo E aí eu freava Depois de muito Depois que eu achava Que era possível Eu já estava acostumado No carro de corrida Mas era depois ainda Então a capacidade Do carro Era incalculável Para os megahertz Que uma série Funcionava Freava de 300 a 0 Em 110 metros Cara Era uma coisa Assim Maluca 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 Tipo Pô Imagina Um carro desse Era muito mais rápido Que um Porsche GT3 Então assim E o GT3 Quem já andou De carro Já sabe Que é um absurdo Então aquilo Está em outro nível Ainda Já entra naquele nível Que seu corpo Não está preparado Para aquilo Entendeu Aí a terceira vez Na vida Que ele pensou Eu não estou pronto Para isso Não Você não estaria pronto Não Não tem um ser humano Que tem como estar pronto Para aquilo De força Você tem que ir crescendo E aí Eu lembro que foi isso Beleza Acho que foram As quatro voltas Na última Eu já estava começando A entender Mas mesmo assim Quando o carro parou Mano Parecia que quando você Andou de barco E barco Vicky É a primeira vez na vida Que o mundo Fica meio solto Meu labirinto Não entendeu nada Não, não entendeu Os cristais alinharam Exato Nossa Eu fui dormir Naquele dia assim Cama Porque estava em cima Da água Meu Que coisa espetacular O Seasleben É um circuito Filha da puta Então ele é muito Eu lembro disso Tinha umas coisas De 90 graus Então era uma coisa Muito assim Tipo Arremessar o carro Entendeu Então era tipo Um futebol de salão Não, era um negócio Muito pra lá e pra cá Então estava sentindo Dentro de um liquidificador Muito rápido Tudo muito rápido E ir lá e cá Com essa Força gravitacional Pra lá e pra cá Pra lá e pra cá Nossa Foi animal Aí a ruptura seguinte Foi Nürburgring Aí você sabe bem O que é Não tem nada Cara Eu vou deixar Você conta isso De uma forma Muito mais poética Do que eu Mas Nürburgring É É o templo E quando as pessoas Falam que é o templo É a meca Aí você vê os caras Do Top Gear Falando Porra Porcaria Por que desenvolve Esse carro lá Cara Vai lá andar Depois Depois conversa comigo Cara É assim Como é que foi A tua Primeira ida Nürburgring Foi já Pelo Flat Out Exato Foi em 2014 Quando a gente conseguiu Aqueles primeiros contratos Que eu falei Falei Cara Eu preciso pegar Essa grana de volta Que eu pus Porque tipo Foram sei lá 30 pau ali na época Que a gente foi consumindo Enquanto eu não conseguia Não conseguia Os patrocínios Não sei o que Conseguiam os patrocínios Falei cara Esse dinheiro Eu preciso pegar de volta Mas ao invés de eu gastar Pra alguma coisa Que é pro Onde assim Pro meu Puro prazer Eu vou fazer uma coisa Que vai reverter ainda Pro site Eu peguei essa grana E falei cara Vou realizar um sonho Vou ficar 10 dias Em Nürburgring Não vou fazer outra coisa Cara Eu vou pra Alemanha E vou ficar só lá Aí eu alinhei lá Com o pessoal da Audi Eles conseguiram um R8 De rua Pra mim O pessoal da Nissan Conseguiu um 370Z Infelizmente automático Mas enfim É Ele era automático Mas tinha os pedals lá É Tá bom E aí eu falei Não 370 né É Aí eu não tava tão feliz Com essas duas opções Porque na verdade Eu queria um A14 Na verdade né Só isso Coisas de Charlinho Aliás Tipo Então Não tem Não tem Não tem o Não tem o A1 Cara Eu sei que você queria E tal Mas tem essas opções Mas tem aqui um R8 V8 Exatamente Cara Eu lembro que foi o Christian Que me passou essa notícia Que o Charlinho conseguiu Sei lá Não tem o A1 Mas tem o R8 Pode ser Aí eu fui Bem franco Aí você falou assim Mas é o Charles Ou é o Christian Que tá falando É tipo isso né E Não Na hora que ele falou isso Eu falei Caralho Onde eu fui amarrar Meu burro Cara Nürburgring Primeira vez Com R8 Cara É tipo É Você pensa assim Pô Não tem um R5 Primeiro Depois eu vou lá Eu volto lá Em Ingolstadt Troca Eu queria uma coisa Muito mais simples Cara Tipo Era um carro muito rápido Pra um primeiro contato E eu assim Desde que eu era moleque Eu sou apaixonado Por essa pista E você jogou no videogame Pra caralho A primeira manifestação Em simulador De Nürburgring Sei lá De umas mil vozes Que era aquele simulador Chama Gampy Legends Sim Que era a década de 60 Mano Eu era louco Pra aquela porra Andava aquela pista Praticamente Só o que fazia na vida Isso é muito tempo atrás Cara Tipo 20 anos atrás Pra mais É Eu já sabia Eu acho que o Gampy Legends De 97 Eu fui um dos primeiros A comprar Comprei o original Tinha os antigos Mas tinha até mais novo Não tinha? Não O Gampy Legends Era só de Fórmula 1 Na década de 60 Ah é verdade De 67 Mas aqui saiu O GP4 Acho junto Na mesma época Tive um que se chama GT Legends Que era de Gran Turismo GT Legends Não, não, não Eu tava falando de Fórmula 1 mesmo Ah tá Mas aí pode ser Jogo de Fórmula 1 Posterior pode ter sido É Mas esse primeiro de todos Eu lembro que era o GP Legends Que era só Da época mesmo Watkins Glen Fim Juan Não sei o que E aí tinha Nürburgring E aí Era o circuito antigo A versão antiga do circuito antigo Que tinha uma parte 22 quilômetros É E tinha uma parte Que foi destruída Pra construção lá Do circuito moderno Não sei o que Do Grand Prix É E aí Então assim Eu conhecia Psicólico satiado Já tinha assistido Fast Nation 500 mil vezes Tudo que Aquelas coisas do record Lá quando o IGTR Fez a primeira vez O record De 2007 Não sei o que Eu acompanhei essa história Inteira Ah vai para a CR Depois vai para a CR1 Conheci a porra toda E o principal É o que eu sabia Que não importa Quanto conheci no virtual O real ia ser diferente Porque nessa De ficar devorando Tudo e qualquer coisa Que existe Sobre Nürburgring Eu li assim Dezenas de sites De gente que andava E falava Cara Esqueçam tudo Que você tem Assim de De referência Porque quando vocês andavam Vai ser muito diferente Porque a superfície é assim É cheia de ondulação Tem 10 texturas Diferentes de asfalto Tem um G vertical Que você provavelmente Não vai experimentar Em nenhum outro lugar No mundo Não E tal A margem de erro É quase zero Então Quando você for Respeite muito Já tinha tudo isso Na cabeça Agora quando você vai lá Andar Mesmo Mesmo com todo Esse preparo Cara Quando você vai lá O negócio te engole De um jeito Que não tem Nenhuma coisa É muito louco Eu me lembro Na minha parte Disso Eu também fui de R8V8 Igual o seu Só que o seu era branco O meu era preto Mas era a mesma coisa E aí Eu sabia Que eu ia E eu tinha falado Arranjem um R8 Só isso que eu quero Se virem Arrumei um R8 E aí E aí eles Conseguiram arrumar Claro Só que quando a gente Chegou lá Éramos em três Eram três pessoas E três carros Eram um R8 Não eram três R8 Era um R8 Um RS4 E um R5 Chegou lá Eu falei Não Eu quero R8 Não Eu quero R8 Todo mundo queria o R8 Aí o Casseunic Que é assessor de imprensa Da Ipiranga Alexandre Casseunic Era o nosso diretor de redação Ele estava lá Ele pegou Falou Pode parar com essa putaria Vocês Porra Pegou Embaralhou Os três manuais Que o manual Estava com a chave dentro E os três carros Estavam parando na porta Do Audiforum Lá Em Ingolstadt Aí ele falou Esse é seu Esse é seu E esse é seu Se virem Abre aí Vê o que é Ele misturou Atrás Eu abri R8 Eu falei É Tetra Cara Eu vou falar Para você Eu fui feliz E aí Cara Como eu sabia Que eu ia Ia ter um R8 Eu peguei O Gran Turismo Por mais Irreal que possa parecer Eu não tinha Pista decorada Na cabeça Eu sabia Mais ou menos Eu via Sempre os vídeos Dos recordes O caralho Vídeo de cara andando Eu sempre acompanhei Essas porra Também E aí Cara Quando Eu vou para Nürburgring É oficial Eu vou para Nürburgring Cara Entrava de R8 V8 Na pista E eu entrava de V8 Não de V10 E aí Quando chegou lá E era um V8 mesmo Eu falei Caralho Mas aí é que tá Eu acho que o videogame Me ensinou muito Onde sobe Onde desce Onde tem Porque o Gran Turismo Já era mais novo Então ele tinha um pouco De onde pula Onde o carro Levanta um pouco Você não tem A força G Em você No videogame Isso você só experimenta Quando você vai lá E é isso A força vertical Você só experimenta Quando você vai lá E o carro sai do chão E você descola a bunda do banco Aí você entende um pouco O que os caras estão falando Mas eu aprendi muito Para onde virava Então toda vez que eu apontava Eu sabia para onde eu estava indo Porque eu sabia o que era O que estava em seguida Entendeu Então acho que isso ajudou muito Na hora de ir E aí Eu andei a primeira volta De R8 Desci lá Aí tu não é Eu quero andar na R8 Eu quero andar na R8 Beleza Me dá o R5 aqui Aí eu entrei na pista Que é o R5 Dei uma volta Outra volta E aí pô Eu levei a nossa produtora A Jade Que trabalhava com o Cauê Cara Cara Ela fez três curvas Ela falou Para Pelo amor de Deus Eu vou voltar Ela parou Ela voltou verde Eu joguei uma volta fora Joguei 26 euros do lixo Porque eu fiz quatro curvas Ela estava verde Falou Pelo amor de Deus Eu vou morrer Para E aí com o RS5 Eu andei muito mais forte Do que com o R8 Primeiro porque A primeira volta foi de R8 Sim Então eu fui Muito mais cuidado Só que nessa primeira volta Com o R8 Eu dei uma freada Que o freio foi no chão Caraca E aí eu dei uma puta assustada Esse carro não tinha freio de cerâmica O RS5 e o RS4 Tinha o freio de cerâmica Os dois carros tinham E esse R8 não Ele tinha o freio de flor lá Dos Audi sem freio de cerâmica Mas é um comportamento Muito diferente Do que a gente está acostumado O motor traseiro Central traseira Então o RS5 Me deu muito mais Confiança Além de eu já ter andado Ele me deu muito mais confiança E puta Eu sabia O eixo Traseiro Que jogava a tração Para fora Então para mim Foi muito mais simples Andar com o RS5 Do que com o R8 O R8 é um carro Bem mais trabalhoso De fato Você deu 26 voltas É isso? Não Essa primeira viagem Eu já dei 52 52 voltas Eu fiquei 10 dias Então Teve um evento Que chamava Green Hell Driving Days Que a pista fica aberta Em vez de sol No fim do expediente Normalmente é das 5 A 7 e meia Fica aberta o dia inteiro Só que aí era o caos Porque aí era a Europa inteira Andando na pista Então eram filas Assim De 300 carros Meu Deus do céu Foi legal porque Eu lembro que foi Inesquecível Assim cara Na pista Não só no estacionamento Mas na pista Numa volta só Eu topei com o Jaguar E-Type Com o Mercedes 190E Evo 2 Com a RX-7 Com o Skyline Tipo Literalmente Estava assistindo Dentro do Gran Turismo Sim Estava vendo tudo Carros Que você Raramente vai ver Pessoalmente Você está passando Esses carros Ou sendo passado Por eles Então apesar de ter sido Um caos O Green Hell Driving Days Por outro lado Foi legal Nesse lado Você estava passando Você estava de R8 Estava passando Esses carros É não Estava com o 125i Da Range 4 In Só que na real Tempo de volta Muito mais rápido Que com o R8 Mano Esse carro carrega Muito mais velocidade Pneu semi-slick Suspensão KW Freio endless Você está apoiado No banco concha Você freia depois Do desmilito E com o R8 Você deu quantas voltas Você lembra? Ah Bom Deixa eu pensar Deve fazer uma conta reversa Não deu nem para acabar o pneu Com a 125i Eu devo ter andado 7 ou 8 voltas Que foi o que eu paguei Porque esse carro Era alugado E aí o resto do tempo Foi dividido com Com o Nissan E com o R8 Então Ah tá Ainda você andou Com o R370 Mas aí qual que era a questão Deu 5 voltas 370 Falou chega Vou voltar para o R8 É que eram dias alternados Eram períodos alternados Ah dos carros Então eu devolvi o carro O Nissan Lá no aeroporto de Stuttgart E aí eu voltei com o R8 Entendeu? Ah bom E já é um rolê não É Ia até Stuttgart Para trocar de carro Era umas 2 ou 3 horas De rolê eu acho É umas 2 horas Andando rápido E aí Deve ter sido portanto Umas 20 E poucas 20 e muitas voltas Cada um deles Nossa animal Só que tem um problema Entre aspas Como você sabe Que você vai dar muitas voltas Também você não podia Bom Primeiro porque É uma puta responsa Não podia morrer E nem moer o pneu também Acaba freio Acaba pneu Lá você faz o que? Então assim Eu fui construindo o ritmo Nas últimas 4 ou 5 voltas De cada um desses carros Eu fui andando mais forte Que são os vídeos Que a gente tem lá No canal do YouTube Do Flatout Medievais Você tem que procurar De voz específica Porque está lá Mas eu me lembro de ver na época Eu me lembro de ver Então assim Eu sei que eu não estava Assim no 11 Mas eu estava andando Num ritmo bem respeitável Ali Porra está legal Já estou me divertindo Para caramba Então mas eu me lembro Como eu tinha feito isso Um pouco antes Tipo um ano antes Quando você foi Eu comi aquilo Que você fez Sim Eu comi com farinha Eu estava lá com você Entendeu Então era muito louco Eu me diverti Para caralho Aí a segunda experiência Em Nürburgring Foi agora Foi a viagem lá Com o pessoal Da Special Trip Esse ano Exatamente Agora 3, 4 meses Que foi um programa Muito louco Que essa empresa Chamada Special Trip Organizou Em parceria com a gente Eu criei o programa Junto com o Herbert Que é um dos sócios Que a gente foi para a Itália Para os museus ali De Arese Que é o Museu da Alfa Museu do Automóvel Italiano Em Milão Ali também Aliás Aquele Não Milão A gente foi o de Turim Turim Falei besteira Porra aquele museu É do cacete Turim Tanto que a gente Ficou hospedado Em Lingoto Sim Animal É que um prédio É o hotel E o outro prédio É a faculdade De engenharia E aí a gente Foi lá até o teto Ali da fábrica E tudo mais Mas é isso Aí o museu tomava Vitória no Turim E aí a gente desceu Até Arese Para o Museu da Alfa Tem o Italy Ali embaixo Exato A gente comeu lá E aí depois a gente Foi para Um preparador Em San Remo Especializado em Lantia Delta Integrale Tudo isso Vamos ser vídeos Que a gente vai publicar No canal da Filtate Agora a partir de julho A gente gravou tudo Mas estava bem no fim Do Good Guys Do Gol Então não deu para A gente guardou o material Vamos editar agora E aí a gente Foi assistir o GP histórico De Mônaco Que era Animal Sete categorias De Fórmula 1 Desde Da época Que nem era Fórmula 1 Da época Os carros de Grand Prix Votoretti De anos 40, 50 Até a Fórmula 1 De até 82 Então assim A gente viu carros Da época De efeito solo Cara andando Os colos De berrando 12.000 RPM Uma coisa incrível Inesquecível E a viagem terminou Em Nürburgring E aí foi o reencontro Com o Nürburgring E aí eu já Com outro nível de experiência Já conhecia a pista E oito anos depois Oito anos depois Então foi assim Agora eu já sei O que eu tenho que fazer Então eu peguei O mesmo carro Para o trip inteiro Ah você alugou lá na Apex É Na Apex não Na Range for Ring De novo Tipo Hello my old friend Eu peguei a 125 De novo Já da geração seguinte Mas ainda tração traseira Ou seja A última geração Que teve tração traseira Do Série 1 Sim sim Coupé E No hatch E aí Eu falei Cara Vai ser só esse carro Que eu vou andar Reservei para 3 dias Uma choveu no último Desencana Não vou andar E aí os dois primeiros Eu peguei Esse carro Cara Eu peguei um instrutor Já Que é o Dale Lomas Do Bridge to Gantry Que é um Um dos instrutores Mais experientes Eu falei Dale Seguinte Faz 7 anos Ou 8 anos Que eu não venho aqui É E eu sei Quanto tempo Eu vou ganhar Tendo um cara Como você Aqui Do meu lado Já me dando A letra Cara Então Me ajuda aí Que eu Quero Ele foi comigo 3 voltas Meu Ganhei um dia inteiro De tempo Nisso aí Que aí Depois que eu deixei ele Já tava andando Assim 80% Do que Dava pra andar Assim E aí No dia seguinte Eu separei Outro dia Agora eu realmente Vou começar a andar rápido E aí Nesse segundo dia Aí sim Pra primeira vez Depois de 60 voltas 60 e poucas voltas Em número Porque eu realmente Falei Tá Agora eu vou andar Assim Bem perto do limite Mesmo Que animal Aí é uma volta Que a gente gravou Um on-board Você botou a faca É Botei a faca Mas assim Não fui assim Caralho Você tava de capacete Ou nem Eu tava de capacete Pra conseguir colocar A GoPro Mas também Porque o carro tem gaiola Então se eu tiver gaiola É melhor você De capacete E aí Foi uma volta Realmente Bem mais quente Friando Quente Já brigando Um pouco com o carro Já começando Ele querer Sair de lado E tal Aí foi bem legal Cara Foi bem legal Mesmo E o legal Que eu fui levando Eu levei o Herbert Depois eu levei Deu tempo de levar Mais uns 3 leitores De carona Levei o câmera Que tava com a gente Também E puta Foi de pirar Ninguém vomitou Todo mundo saiu Estasiado E foi sensacional Esse vídeo vai pro ar Junto com os outros Ao longo de julho Mas foi Nossa E aí eu falei Como é que eu pude deixar De passar tanto tempo Da minha vida Mas é isso Nem me fale Mas Nürburgring É uma coisa Assim Não tem nada Cara No asfalto Que você vai fazer Que se compara Não tem nada É muito É muito difícil É Em quatro rodas Eu sei que não tem nada Que dá pra fazer Que se compare Eu vou usar uma expressão Que o Gui Muradi Usou aqui Semana passada Ele falou É É um prazer Que É comparável Ao prazer sexual Porque é um negócio Que Aquele lugar É um lugar Muito especial É você pegar Um carro tesão E você conseguir Não dá pra explicar Pra quem não gosta E quem não entende É impossível A pessoa conseguir entender O que é você pegar um carro E andar forte Naquela pista Aquela porra é um templo Que não é uma pista Mas tem um jeito Pra uma pessoa Que não gosta Ou que não entende Sentir Pelo menos parte disso Que é estar lá Junto de carona Ah sim Porque quando o cara Vê na televisão Os caras fazendo curvinho Os caras acham que é um motorista Andando rapidinho E não sei o que Cara Que você tá lá dentro Não existe nada Que você faça E a adrenalina Eu não tenho Porra Quando eu dei A primeira volta De R8 Eu cheguei no box Chorando Porque porra É a realização De um sonho Você tá com um puta Carro tesão Numa puta pista tesão É animal Sim Então é uma Quando a gente fala É difícil O cara Pensa uma coisa Que você gosta muito A realização É isso É você conseguir Atingir um dos objetivos De vida Seu Que é Meu Andar carro animal Numa pista Que é a pista Então é isso Então é isso Quando ele fala Não tem nada Que atinja essa sensação Em quatro rodas Não há Não tem E não adianta você falar Não E se fosse um carro de Fórmula 1 Se fosse um Porsche 919 Cara Esses carros estão aquém Muito além A nossa capacidade Tá muito aquém Desses carros A gente não é piloto A gente é entusiasta Por mais que tenha mão Ou não tenha mão É muito difícil Você extrair um resultado De um carro desse Então quando você tá Com um carro de rua Ou um carro de rua Mais melhoradinho Que nem o que você andou É um tesão É o tesão É o tesão É foda Eu acho que mesmo Se você puder A Renault tinha Um supergrama De você levar Algo jornalista Pra andar de Fórmula 1 Infelizmente Eu não tive essa oportunidade É eu também não Mas Eu tenho certeza Que ainda Nürburgring É uma outra coisa É Porque a gente tá falando De forças Beleza O Fórmula 1 vai frear Muito mais Fazer muito mais curva E nenhum de nós Amadores Vai chegar em 70 A 60% Que o Fórmula 1 Consegue fazer É isso Então Só que Igor imagina o que era Nürburgring Com o Fórmula 1 Antigo Que era como foi Que eram uns ferros Que nem esse Em volta do carro Coberto com uns pedaços De fibra Ou alumínio Coisa de retardado Ou a época lá Dos esportes de protótipo Lá com o Stefan Beloff Lançando 6 e 11 Não sei o que Meu Não tem É absurdo Todos os caras Que competiram Lá E que andaram No Ortline Falam Não existe autódromo Que se compare Tudo que a gente passa Aqui por uma série De motivos É o relevo São as ondulações É a visibilidade Que é muito curta Porque no autódromo Normal você tem 600 a 600 metros De visibilidade Você sabe qual que é A curva Você vê ela chegando Lá cara Você tá com um morro Com um guardrail Você encurta Em quarto a distância Em quarto não Você tem um quarto A distância Que você tem No autódromo normal Enquanto sua cabeça Ele tá balançando Porque o asfalto É todo imperfeito E é muito mais estreito Enquanto você tá pensando Enquanto você tá aplicando De pressão no freio Enquanto você tem que puxar De marcha pra baixo Onde você vai apontar o carro É tudo É crítico É tudo Muito mais rápido Você tem que pensar Tudo mais rápido Processar A maior diferença que tem Eu acho que Entre um autódromo E um Uber Enquanto você tá pilotando É que no autódromo Você planeja Você planeja com muita Residência Cara Eu Na volta anterior Eu freiei no 100 Eu acho que Eu saí mais rápido Dessa curva Então se eu Frear no 100 Talvez não dê Então vou frear ali No 110 Porque eu tô com mais velocidade Você faz um monte de carro Com o mental Será que o pneu E isso aqui No Uber não dá tempo No Uber não dá tempo Então Seu cérebro funciona Tipo em outro megahertz Outra frequência Cara Tipo Você até pensa Sobre tudo isso Só que você tem Um décimo do tempo Pra pensar Então é uma densidade De raciocínio Que você tem que ter Quando você tá andando E aí tem todo o relevo Que tá causando reações No carro o tempo todo Você sai cansado Cara Esgotado Mas assim Num nível muito superior Do que você andando No autódromo Normal É isso É isso E é engraçado Porque as últimas vezes Que eu andei em pista Aqui Foi no evento da Vox Que teve lá Na pista da Pirelli Mas a gente tinha gravado Antes na pista da Pirelli Também E No Aras Tuiuti Faz tempo Faz até um certo tempo Que eu não ando em Interlagos Então É muito diferente E você ficar um tempo Sem andar em pista Quando você anda Qualquer coisa te diverte Até a pista molhada Lá da Pirelli Sim A pista é sempre legal É É isso Ok Definimos Obrigado Brincadeira Cara E é muito doido E como é que surgiu Aquela história do GT40 Como é que foi O GT40 No meio disso O GT40 Era um site Que nasceu Como um site De classificados E que meio que Virou uma espécie De pseudo Rede social Que nunca chegou A crescer como tal Mas Foi o mais Porque nessa história Do Flatout A gente descobriu Que fazer uma coisa Só pra fechar as contas Não dava Então Tem que ter um canal Tem que ter redes sociais Tem que ter um site De isso De conteúdo E aí o site De anúncios Enfim De redes sociais Que a gente criou Pra ser mais uma coisa Ainda pra ser uma coisa Que rende Mais uma coisa Dentro desse ecossistema Que a gente tem loja Também Etc E tal Então Só que essa É um projeto Que é muito bom Tecnicamente Tem um baita algoritmo De recomendação Dos carros Que funciona super bem Mas é uma ideia Que assim Não vou dizer que Não foi pra frente Mas ela cresce Num ritmo Bem mais estagnado Assim Continua no ar Ela continua no ar As pessoas podem Tanto expor Só o carro Quanto vender Enfim Toda hora aparece gente Fala Pô Comprei o carro animal Tava lá no GT40 E tal Não sei o que Legal Mas nem de longe Tu tem o alcance O volume de anúncios Que tem o Mercado Livre WebMotors Não é o intuito Também Acho que o intuito Poderia ser Poderia ser Por que não É porque eu acho Que não tem tanta gente Que é gearhead Como nós Exato Ele é mais focadão Então ele nasceu Nessa ideia E aí ele fica Nessa coisa Quem sabe um dia A gente consegue Transformar isso Numa coisa Realmente mais voltada Para as pessoas Trocarem informações Contar a história Do carro Criar um perfil Mesmo Só que aí A gente tem tanta coisa Para fazer ao mesmo tempo Que é difícil De fazer ele evoluir Então está ali Tem um wishlist De coisas muito legais Para ele Mas que a gente Não pôs em curso Ainda Para uma mera falta De braço De grana Mas ele está lá Ele segue Existindo Continua existindo E o Good Guys Foi uma ideia sua Ou foi uma ideia Como é que surgiu O Good Guys Foi uma ideia minha Que nasceu Vamos dizer assim Eu não vou dizer Que em resposta Mas como algo Legalmente viável Em relação Aquele monte de rifa Que estava rolando Então É assim que faz Viu pessoal Só para vocês saberem A gente estava Vendo isso acontecer Um monte de galera Fazendo rifa Não sei o que Mas isso não tem E a gente foi atrás Pô Quero fazer também Parece uma ideia muito boa E a gente fazer Os conteúdos que a gente faz Poder fazer disso Um negócio legal Em termos de conteúdo Também Minha esposa é advogada Eu falei com ela Na hora que começou Essa onda Eu falei aí Exato Ela falou não Então não Não tem como Então aí foi Todo um processo De entender Que formas Que poderia se fazer Para ter um sorteio De um carro legalizado Então foi todo esse estudo Um monte de advogado Escritório de advogacia A ABC A gente mudou Três vezes Escritório Até entender Um modelo Que realmente fosse Aplicável E explicável Especialmente Ao nosso modelo Que é baseado Em venda de um produto No caso assinatura E produtos Literalmente Do site E acaba sendo Um modelo muito parecido Com o de Concurso de shopping Na verdade É uma promoção Então você O intuito é vender Assinatura É vender produto Que seja adesivo Que for E aí com isso Você junta Com o pão Exatamente como Que é no shopping Isso E é a única forma Legal de fazer isso Exatamente É a única forma Legal de fazer isso Então assim Foi uma trabalheira Foi uma dinheirama Foi Só dava em várias Frentes Assim Porque Isso também forçou A empresa Em sentidos contábeis A estar realmente Tinindo Isso demorou Porque Cara O Flatout começou Como um cara Que era editor De um site Que de repente Virou empresário Então foi aprendendo Tudo com o tempo Você e todos os outros Todos os outros Exatamente Exato A gente tem um sócio Hoje que só cuida Da parte financeira E jurídica É só isso E alguma coisa De TI também Mas Porque Cara Essas coisas No Brasil É muito complicado E é burocrático É muito burocrático Então a gente tem que ter Pô A empresa tem que estar Girando Funcionando redondinho Acerto bonitinho E essa parte de incentivo Também não funciona nada Se tivesse Alguma coisa Exato Tem lá fora Tem muito incentivo Para quem faz Por exemplo Se você faz Uma promoção O Maze Faz muito isso O Maze É meio nebuloso O negócio deles Mas o Maze Faz dessa forma Então você Doa uma grana E parte daquela grana É revertida Para uma instituição De caridade E aí A partir daquele momento Você não paga imposto Sobre aquilo Então você tem A receita É 100% Revertida Você não tem Que pagar Um imposto Daquela grana Que você ganhou Entendeu No teu caso Todo produto Que é comprado Você tem que emitir Uma nota Você tem que pagar Você tem que pagar Imposto Porque é bizarro A gente paga imposto Para receber E para pagar Para tudo Na verdade Mas Enfim Mas no fundo O Good Guys Ele vira mais um Dessas coisas que eu estava falando Então Para realmente fechar as contas Para o que a gente tem hoje Para gerar esse ecossistema Só o Good Guys Não dá também Então é um pouco de tudo É loja É Good Guys São os conteúdos no site Para assinantes São as ações patrocinadas Que a gente faz Para a Continental Que também Para o nosso público Ser muito crítico São sempre conteúdos técnicos Eu prefiro que seja assim Tem o canal Doutoline Que pertence Ao Bradesco Financiamentos A gente produz conteúdo Para eles Então vamos dizer assim Essa árvore de ações Que a gente faz É o que realmente faz A conta fechar Hoje não tem um tronco Que é um monte de galho Não, não dá O tronco é a marca Enfim E é o que você falou O AdSense virou poeira AdSense é uma piada Mesmo que você tenha Se você conseguir Que é raro Um milhão de views por vídeo No seu canal do Youtube Você vai fazer um vídeo por semana Dá um milhão de views E mesmo assim Você não vai pagar suas contas É isso É o Google Enfim A gente infelizmente É meio amarrado a ele É E aí tem uma questão também De escolha editorial Porque hoje a gente sabe Que o modelo que está em alta Vamos dizer assim É uma espécie de reality show Tipo a galera acelerando E não sei o que E filmando isso e tal E isso tem atraído O olhar do público de carro De forma mais geral Em escala Só que tem uma linha Que eu não cruzo Meu limite é o que a gente faz Do Midnight Que ali Tem alguma transgressão Mas é basicamente O objetivo daquilo lá É transmitir o ronco Um pouco da emoção Um pouco da sensação Mas ainda é um produto É um conteúdo De cultura automotiva E esse é meu limite mesmo Fazer um negócio profissional mesmo Até entendo Que se a gente ficasse Vamos dizer assim Fazendo roleta russa Com a vida alheia De terceiros Acelerando por aí Certamente Eu tenho um alcance enorme Mas na boa Não faz nem parte De quem eu sou Exato Nem na época Que eu era moleque Eu gostava de acelerar Sozinho Pegar a estrada de montanha Andava e acelerava forte Nunca gostei de fazer isso Com os outros E eu tenho um monte De amigo que faz pega E não sei o que Já tive a bordo De um monte de carro Que foi um monte de merda Eu também não julgo os caras Porque eu entendo A vibe do negócio Já estive lá dentro E é legal mesmo Mas eu fazer Não tá dentro Eu sempre tive meio cagaço De acelerar com os outros Tipo de marcar Vamos acelerar Quando você tá na rua Encontra Dá umas esticadas Junto assim Desacelera De um farol Até o outro Coisa assim Isso beleza E tem uma coisa Nunca me doeu Agora eu acho Quando você faz marcado Dá a impressão Que você tá fazendo merda É coisa errada Mas é pior do que isso Na época Quando eu tava ali Frequentando direto Os encontros Que tinha lá Do lado do Sambódromo No poço Que era bandidagem Os amigos meus Mas os caras Pé pesado Era loucura ali Os caras com os V8 E tal Loucura Os caras entram na estrada E dão 300 Não Era na Marginal E dá 300 na Marginal Dá 200 e poucos Dojão velho Lá na Marginal E achavam barato Aquilo lá Pra ser bem franco contigo Mas Olha O dia que eu dei 225 Com a minha alfa Na Marginal Eu me achei Deus Só tava eu na Marginal Mas era uma merda Puta cagada Eles faziam uns pegas Ali na Avenida do Sambódromo E tal Cara Eu achava da hora Aquilo lá Só que tem uma diferença De hoje E que Não existia naquela época E pra mim Separa a linha de corte Não só Tá falando entre o certo e o errado Mas eu não vou julgar A questão moral aqui Vou julgar a questão da lealdade Que é o seguinte Naquela época Não existia essa de câmera E não sei o que Então os caras sabiam Que era errado Fazia Cada um ia pra sua casa Ia render ali Uma atiração de sarro Que duraria semanas Talvez Cara Hoje a chance De você fazer isso Com um cara Que é um cara Desconhecido O cara filma Publica Tipo A galera hoje Quer fazer isso Pra ficar popular No Instagram Os caras filmam Os pegas Cara Tipo Meu Você tem que ser Muito burro Muito ingênuo Precisa acreditar Que se pega Que você tá filmando Não vai te fuder Em alguma ocasião Futura Cara Tipo Você tá registrando E publicando E você tá perdendo controle Em relação à circulação Dos conteúdos Pra sempre Pra sempre Você tá registrando Aqui Olha Filma a cara Filma a placa Filma o carro Meu Eu sou muito velho Pra essas coisas Não é possível Meu Na minha época Não era assim Cara Não E se filmava Tinha uma cumplicidade E se filmava Era nosso Tipo Tava ali Os brothers Não ia parar No Youtube Público No Instagram De não sei quem Os caras soltam E aí Você perde o controle Daquilo lá Então tinha uma cumplicidade Vamos dizer assim Que não existe mais E aí Você soma isso A Estou jogando tudo No mesmo caldeirão Outro dia eu vi um vídeo De um cara acelerando Acho que era um DS3 Contra um Sandero RS Ou contra um Golf Que o cara do DS3 Joga o carro em cima do cara Quando o cara tá perdendo É Porque tava sendo filmado E não sei o que Sei lá O cara é neurótico Sei lá Filha da puta Que fez isso O cara tem que É total Exato oposto Do que eu tava falando De cumplicidade Perdeu Perdeu Qualquer um que acelera Seja na pista Seja na rua Sabe que um dia Você vai perder Vira e mexe Você vê O outro saiu na frente Aí o outro tá vindo Vai passar O cara joga o carro em cima Exato Na nossa época Se o cara jogasse o carro em cima Ele tomava um totó Que ele ia conversar com o Barba Vai dormir Não jogava Não tinha isso Isso não acontecia É E se tivesse cara que fizesse isso Eu encontrar o cara depois Isso é o cara E porrada Isso Ia resolver ali Pronto Enfim E aí Você soma tudo isso aí Basicamente Nunca fez parte de mim Mas sempre fez parte no meio E eu sempre tava no meio Então cansei de estar dentro desses carros Cara Mas De eu fazer mesmo E tirar esses pegas Nunca bateu Assim pra mim barato não Acelerar assim Puta Curvas Trechos sinuosos Estradas Não E tem aqueles pedaços Que você faz todo dia Indo pra casa Que você sabe Aquela curvinha ali Aquela dá pra fazer Sim, sim, sim Acho um tesão Tinha uma ponte que eu pegava pra ir pra casa Que era basicamente uns 360 graus E ela em descida Descia e entrava Em vez de eu seguir na avenida Que ela caia Eu já entrava direto numa rua Sim, sim Então eu fazia aquilo todo dia Cara Sim Os pneus do meu Palio 1000 Eu ficava invertendo eles de lado Uma coisa que não se faz E com 12.500 km Eu acabei com os 4 Cacete Por causa dessa curva É, eu acho assim Acontece Mas era sozinho Era tipo de noite Indo pra casa sozinho Mas é aquilo que eu tava falando Eu não sou ninguém pra julgar esses caras Até porque vários deles São meus amigos E eu já estive dentro do carro E tem um barato É engraçado É legal, né É Mas sim Cada um Passarinho come pedra, né É O recado é esse A gente sabe Cara, os caras que estão fazendo Estão publicando Como eu falei Vários são amigos mesmo Os caras são uma merda Que estão fazendo, cara Na boa Então Cada um Um dia É feliz com o que faz Um dia um cara entrou No nosso canal E comentou num vídeo Assim Pô, esse canal ainda tá com Esse número de inscritos A gente tem 60 e poucos mil O cara entrou Sei lá Tinha 30 O cara falou Esse canal ainda tá com 30 mil inscritos O outro cara lá Separou do outro E fez um canal E já tá com 400 mil inscritos Então continua assistindo lá Por que você tá questionando O que eu faço O que eu não faço A gente já sabe E a gente viu E você sabe disso A gente sabe A popularidade vem Desses vídeos aí Esses vídeos O cara acelerando A noite Tirando racha É isso que dá resultado Sim, sim Então Você quer ter view Quer ter inscrito É isso que você tem que fazer Agora Não é meu Não é do Paulo Não é do Dudu Não é do Cauê A gente jamais vai fazer isso No nosso canal E é isso que você falou agora O flat out não vai passar Dessa linha Porque não é isso E nisso a gente tá bem alinhado Cara O inside cars também Nunca vai fazer isso Vocês não vão ver Não vão ver É então Você vai ver Vai ter vídeo Logo mais Na pista Acelerando Vai ter Na pista É E novamente Não é nem uma questão moral É uma questão de posicionamento Exato Não Eu nem julgo Cada um faz o que quer É exato Mas eu acho que a partir do momento Que a gente Tá Numa posição onde As pessoas estão vendo a gente Como Influenciadores E nesse caso Menos que a gente seja Influenciador Em relação aos caras Que fazem isso E tem um puta mão de view Caralho Acho que a gente tem uma responsabilidade Também De não passar Esse tipo de coisa Sim Pra galera Então É legal Acelerar Ter carro legal É Isso a gente passa A emoção de você estar num carro Mas Fazer cagada na rua Eu já fiz muito E é por isso que eu falo pra não fazer Porque eu sei Que pode dar merda Eu já perdi amigos Fazendo merda na rua Sim Eu também Eu já fiz e já perdi É Então O último que eu perdi em novembro Agora Fazendo merda na rua Acontece Mas se a gente puder evitar E puder não reforçar isso Né? Esse comportamento A gente tenta Quer andar Tá cheio de track day Pra você pegar o carro e andar Vai e andar É diferente É muito diferente Como eu conheço os dois lados da moeda A adrenalina é outra É outra adrenalina E a vibe desses caras de rua É a rua E aí Nada vai fazer mudar isso É É diferente No meu caso Não é minha vibe realmente Mais voltada pra pista Mesmo Curtir Curtir ali Aquilo que eu tava falando De você tentar Se bater a si mesmo No tempo de volta E é uma puta Experiência foda Andar em pistas Que nem em Nürburgring Não sei o que Mas pra essa galera Não quer dizer nada E beleza Porque Eu sei que Cada um é cada um Né? Um usa vermelho Outro usa Preto Outro usa Amarelo E beleza E tá tudo tranquilo É isso O que eu digo é Eu não vou Eu não vou O cara que faz Ele faz Ele vai fazer O que eu tento É não incentivar Alguém que não faz A começar a fazer Entendeu? Ah sim Eu não quero que essa pessoa Passe a fazer por minha causa Sim É só isso E é por isso que eu evito Fazer Que eu evito mostrar Não Isso não quer dizer Que eu não ando rápido Sim Mas Mas quer dizer Que eu não Não Reforço Esse comportamento Sim Não Sem dúvida Tá chovendo Esse barulho é Não Esse barulho é Porque aqui a gente Tá no sexto subsolo Como disse o Badolato Vocês estão no pré-sal Da rua Augusta Vocês estão no sexto subsolo Da rua Augusta Então a gente aqui Tá no pré-sal Então como aqui É muito subsolo Tem bombas Que jogam água pra fora É por isso que você ouve Esse barulho Cacete Isso como tem Corre água na rua Não sei o que Ela sempre desce E aí tem as bombas Que jogam pra fora Caraca Juliano Barata Vou dizer uma coisa pra você Foi um prazer tê-lo aqui Eu acho que Eu acho que é muito legal A gente poder bater esses papos Esse papo duraria mais oito horas Sim Fácil Nem falamos de projetos De carros Não Se a gente começar a falar De projeto de carro De motor Que a gente tava conversando Sexta-feira Falar de energia elétrica De casa Puta Nós vamos até 2038 Falando aqui Isso aí Eu preciso voltar pra casa ainda esse ano Tem evento da Hyundai Terça Segunda Terça Sei lá o que Então A gente precisa continuar vivendo O Cauê tem gravação amanhã cedo Então nós vamos encerrar Deixar o Barata dormir cedo também Porque ele merece Descansar Cara Obrigado demais Mais uma vez Eu espero que você volte aqui outras vezes Será um prazer Pra gente continuar esse papo E falando sobre as outras coisas A gente não precisa ficar até 2038 Mas a gente pode fazer em vezes picadas E Marcelado Exato E conversar sobre as outras coisas Valeu caras Valeu aí pela audiência Pelo carinho Obrigado Obrigado a todos vocês que acompanharam até agora Juliano Barata Mestre E se você Já sabe Se você quer ver carros antigos Maravilhosos Carros exóticos TheGarage.com.br Tem mais de 70 carros aqui No estoque deles Se você quer ver no Instagram também Arroba TheGarage Underline BR E se você gosta de fazer aquela postinha Já sabe Betmais.com Se usar o nosso promo code InsideCars O Betmais Dobra O seu primeiro aporte de grana Até 300 reais Então você botar 300 Vira 600 Então Já sabe Aquela postinha E claro Acesse a nossa lojinha InsideCars.com.br Tem um link lá Pro shop Tem camiseta Tem boré Tem adesivo Tem um monte de coisa lá Pra vocês comprarem Com a gente Certo? Obrigado Barata Obrigado a todos vocês Obrigado Cauê Até mais Valeu InsideCars